Estamos começando mais um Flum Podcast. Eu sou o Monar, aqui do meu lado, Igor Fumaça. Salve, salve, família. É vapor, na verdade, né? É vapor. E hoje a gente tá com um grandioso Marcelo Taz. Cara, obrigado pra caralho por estar aqui, cara. É tipo, caralho, tô conversando com o Marcelo Taz. Eu estou muito honrado de estar nessa sauna com você. Entendi. Bom, aqui tá todo mundo de roupa ainda, né? Por enquanto. Bom, mas antes da gente continuar essa conversa super foda, a gente tem que falar do nosso patrocinador, que é a Exit Lag. Se você tem problema de conexão nos seus jogos online, tipo Fortnite, League of Legends, Call of Duty Warzone, todos esses aí. Se tá problema de lag, se o personagem tá travando, tá demorando pra conectar nos servidores, tá esquisito? Qualquer caô. Testa a Exit Lag. Você tem três dias grátis, não precisa pôr cartão de crédito. Tem que baixar o aplicativo lá, o programinha, e cadastrar sua conta. Funcionou? Perfeito. Aí você põe o cartão de crédito e vai jogar liso do liso do liso do liso do liso. Pois é. Obrigado aí, Exit Lag. Valeu. Um beijo pra vocês. Se você quiser mandar uma pergunta pro Marcelo Taz ou pra gente, você pode mandar por 300 bits através da Twitch. As cinco primeiras perguntas são 300 bits. As cinco seguintes são 600 bits. E as cinco últimas são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 perguntas. Se você quiser mandar uma propaganda, 20 mil bits. Se você quiser mandar uma pergunta, brulando o limite de 15, 20 mil bits. E é isso. E os membros? Os membros? Ah, verdade. A gente tá com uma plataforma super incrível. Já acabou de falar do bagulho, moleque. Verdade. Eu tava falando pra você. Ah, tá. Verdade. E você me lembrou? Verdade. Então, já conseguiu. A gente tá com uma plataforma de membros. A gente saiu do Apoia-se. Obrigado a todo mundo que apoia a gente lá. Agora vai pro Apoia-se. Agora sai do Apoia-se. E vai pro www.flowpodcast.com.br. Tá? O link aí tá na descrição. A gente tá com dois tiers de membros. Tem um membro humilde e um membro burguês. O membro humilde é 20 reais. Você ganha desconto progressivo na loja. Eu gostei do burguês. É. Eu achei, né? É porque o burguês é o cara que casa 50 anos. Não, você tem que ser burguês pra ter 50. O burguês tá valendo 50 aqui no fundo. E aí, o que esse cara ganha? Então, o humilde ganha desconto progressivo na loja. Ganha acesso ao mural. E ganha também acesso aos sorteios. Muitos convidados vêm aqui. Eles trazem livros. O Marcelo prometeu um livrão pra gente. Pica com o Mário Cortella. O Mário Sérgio Cortella. Exato. Então, se você quiser ter acesso a esses prêmios incríveis que os convidados trazem pra gente, basta também... Mas quem vai ter acesso? O burguês ou o Mild? Os dois. Porém, o burguês tem... É que o burguês tem mais vantagem. Ele, tipo, ganha... Por exemplo, o Mild ganha um ticket pra participar e o burguês ganha dois. Entendeu? Meu Deus. Mas isso é uma injustiça social. Por quê? O cara casou vintão, ele ganha um ticket. É verdade. Não, é justo. É justo. É transparente. É transparente. É transparente. Ah, e de três em três meses o burguês ganha adesivos exclusivos. Todos os de três em três meses. E também o desconto do progressivo do burguês é maior. É o dobro. É o dobro. Ser burguês é melhor. E uma camisa polo também, ele ganha. Pois é, precisa ganhar uma camisa polo, umas coxinhas. Umas coxinhas. A gente podia dar uma zoada, né? Bom, e é isso. Basicamente. Temos um canal de cortes. Cortes do Flow. Melhores momentos de todas as conversas nossas. Inclusive essa aqui está no Cortes do Flow. Procura lá, Cortes do Flow. Cara, eu estou focado em qualquer... Quando surgir a oportunidade, eu vou mandar um... Porque sim. Essa é clássica mesmo. Essa é clássica e antiquíssima, né, cara? Isso tem... Isso é 94, você acredita? Caralho, 94? Eu tinha nove anos. Eu estava na Copa dos Estados Unidos, trabalhando na cobertura e escrevendo esse quadro. Eu lembro disso. Porque foi a primeira vez que eu tive América Online. Foi a primeira vez que eu tive e-mail. Famosa AOL. AOL, exatamente. Que era o Google da época. Era super poderosa. E aí o Telekid, né? Estava sendo gestado. Já tinha rolado o convite do Carl Hamburger, que dirige o Castelo. E tinha surgido a ideia do personagem. TV Kid? O que é isso? O Telekid. Telekid. É o cara do porquê sim, não é resposta. E de... Eu não lembrava de... Eu não sabia nem quem tinha o nome. Esse foi um problema de marketing do Telekid. Não vou confundir os projetos. Porque o professor Tiburcio, por exemplo, ninguém esquece o nome. Exato. É um ótimo nome. Porque tem a vinheta. Professor Tiburcio, né? Olá, classe. Olá, professor Tiburcio. Então, é legal entender a comunicação, né? É um mistério, né? Aliás, é um mistério estarmos aqui no Flow. Tudo é um mistério. Para mim é um grande mistério. Que sucesso. Parabéns. É, cara. Obrigado. Obrigado. O visto do Marcelo Tais é... Não. É, realmente. É muito legal. Mas o Telekid, só para não perder a história, ele entrou no castelo meio de intruso, porque o projeto já estava criado. Já existia o Nino, já tinha todo mundo, né? Já tinha o próprio castelo, já tinha três episódios prontos. E aí o Cal... Eu morava no Rio nessa época, naquela cidade pacífica. Em 94, era uma outra cidade, sem dúvida. Ah, era mais seguro? É, era. Eu dava na rua, pô. Era, mas só que não muito. É que assim, como eu sou da Zona Norte ali, o caralho, para mim a diferença que eu percebi foi brutal, sabe? Ao longo dos anos, sei lá, quando eu saí de lá em 2016. Nossa, era assim, em 2005, 2006, a gente parou de sair na rua, entendeu? Não tinha mais esse papo de brincar na rua. Mas você sabe que quando eu morava no Rio nessa época, foi quando eu vi um tiro pela primeira vez, assim, ao vivo, na minha frente, e ainda o cara atirou e a bala pegou na calçada em Copacabana. Eu morava na Ministro Viveiros de Castro. Ali bem, né? Curtiu muito ali a Praia do Júnior? Praia do Júnior! Eu morava ali. E aí, cara, eu indo pra praia à noite, pra caminhar na praia, tudo. Aí eu vi um... Tinha um gringo e tinha, assim, oito moleques em cima dele, roubando, enfiando a mão. Parecia, assim, um... Parecia um Covid. Parecia um elefante e os leões. E os negros. E o gringo, obviamente, bêbado, né? Ali em Copacabana. Saiu ali no lugar, Boêmia e tal. E os moleques tentando enfiar a mão em todos os orifícios do gringo. E aí chega um soldado, a lei, atirando. Caralho! E eu indo pra praia, cara. Eu só queria caminhar. E aí eu... Puta, a primeira vez que eu vi tiro, assim, vindo na minha direção, né? O cara pá, pá, pá. Aquele barulhinho de revólver fajuto. Não é aquele de videogame que faz aquele barulho. Ah, aquele... E aí a bala pegou na calçada. E eu senti na minha perna, assim, sabe? Não a bala, mas enfim. Um ventinho? Talvez um caquinho de calçada. Pode crer, pode crer. Entendeu? E puta que pariu. Era o Rio Pacífico. De 94. Caralho! Antes do Telequid, tu já tinha um lance de jornalismo e o caralho? Porque tu tava cobrindo a Copa de 94, né? É. Na verdade, eu sou muito idoso. É melhor a gente nem começar... Eu comecei fazendo o Ernesto Varela, que é um personagem que é um jornalista falso, né? Ele tem um nome que não é o meu. E isso é 83. Cara, realmente você é um cara idoso, então. Eu sou idoso. Eu tenho 61 anos. Sério? É. Cara, você tá muito bem conservado, eu diria. Eu não posso dizer o mesmo de você. Não. Nem dele. Não é pai, mas for true. Agora eu vou ter que procurar a foto do filho dele, que é mais ou menos da minha idade, pra poder ver se o moleque tá conservado. Verdade. Eu vou ver. É verdade. Não, não. Vocês estão ótimos. Mas eu comecei com uma... Mas foi legal porque tinha uma turma muito boa. O meu primeiro parceiro, que inclusive fazia câmera e a gente editava os vídeos, era o Fernando Meirelles, o câmera do Varela, que também era um personagem chamado Valdeci. Enfim, a gente fez várias coisas, entrevistamos muitos políticos. Naquela época, vocês não acreditam, havia corrupção no Brasil. Uau! Agora não tem mais. O Bolsonaro falou que não tem. Ele acabou com a Lava Jato porque acabou com a opção. Mas então eu comecei bem antes do Telekid. Depois teve o Tiburso, que foi muito... Se ali no Tiburso não teria o Telekid. Isso era TV? Você estava na TV? TV. Como que era? Trabalhando na sua época na TV brasileira? Como que era a TV brasileira na sua época? Cara, parecia que a gente estava no YouTube, só que não tinha YouTube. Então a gente tinha que ficar batendo na porta das TVs. O grupo nosso chamava Olhar Eletrônico. Então eram várias figuras vindas de vários... Que nem esses vagabundos que estão aqui, que não estão aparecendo. Vocês não fazem ideia da quantidade de escravos que existem aqui ao redor para que esta transmissão aconteça. Tem o chefe dos escravos ali. É ali. Então todos ali. Sabe que eu não lido com os escravos, né? Eu deleguei essa função para aquele cara ali. É ele que lida. Ah, ele é o senhor dos escravos, eu estou vendo. Ele é o senhor de engenharia. Não, é o capitão do mato. É o gênio. Mas enfim, Olhar Eletrônico era esse grupo. É tipo essa galera. Só que é engraçado você perguntar isso, porque nós ficamos batendo na porta das emissoras. Ninguém queria colocar aquela louco, porque eram vídeos bem radicais. Ninguém queria colocar no ar. E aí, finalmente, a última emissora que a gente estava tentando, a TV Gazeta. grande potência, hoje, mas na época mal pegava na Avenida Paulista, colocou os primeiros vídeos nossos no ar. Maneiro. E foi bárbaro, porque foi bem radical. O Goulart de Andrade, eu não sei se vocês chegaram. O Goulart de Andrade teve um programa chamado Comando da Madrugada. Era um cara bem mais velho que a gente. Ele já tinha feito coisas na Globo, aqui de São Paulo, na madrugada. Era um cara bem marginal, aquela TV marginal. O Goulart tinha alugado todos os horários da TV Gazeta e tinha lá um monte de horário vazio. E falou, vai lá, pessoal. Vocês não querem fazer televisão? Vocês estão aí reclamando que querem fazer televisão? Vai lá. Só que ele falou isso numa quinta-feira. E falou que a gente tinha que estrear na segunda-feira, duas horas ao vivo. A gente nunca tinha feito televisão. Então, fomos lá, deu tudo errado e por isso deu certo. Entendi. É igual vocês. É muito parecido. É bem parecido. Deu tudo errado e por isso deu certo. Mas é verdade mesmo. E o que era essas duas horas? Não era nada. Não tinha nome o programa. Não tinha nome. E a gente convidou o nosso amigo mais bonitinho para ser o apresentador. Nunca tinha feito nada. E nós já fazíamos muitos vídeos. Tinham vídeos incríveis. E a gente estava já há uns dois anos... Vocês conhecem essa história, né? Você fica uns dois anos ralando. Não acontece nada até que, enfim, alguém te abre um espaço. E aí a gente queimou em um mês todo o nosso esforço de produção. E aí é que ficou legal. Porque aí a gente tinha que improvisar. Tinha que inventar. E aí surgiu o Varela, por exemplo. Porque eu não aparecia na frente da câmera. Eu era... Puta, a minha história é muito triste. Eu não deveria estar aqui contando. Porque eu estava fazendo engenharia na USP, na Escola Politécnica. E me encantei por aquela coisa chamada vídeo. Mas não adianta eu falar isso para vocês. Porque vídeo, falar vídeo no início dos anos 80 é igual falar blockchain. Ninguém... Pode crer. Hoje, você entendeu? Entendi, entendi. Ninguém fazia vídeos. Nós fomos uma das primeiras produtoras de vídeo do Brasil. Que foda. Junto com várias... Tinha um movimento chamado Produção Independente, né? TV Tudo, Tadeu Jungle, um monte de artista... Aguilar, um monte de artistas, né? Fazendo vídeo. Só que nós tínhamos essa intenção de televisão. De falar com muita gente. E foi isso que nos moveu, cara. E de onde esse sucesso inicial te levou para... Como que foi caminhando essa história? Então, muita pancada, né? O Varela foi um personagem que começou entrevistando ninguém. Porque eu era muito tímido. E aí eu fazia textos que eu pudesse falar só para a câmera. Textos de humor, tal. Falando de economia, de política e tal. Aí um dia, o Moraes Moreira ia fazer um show na USP. Eu estudava lá. A maioria de nós estudávamos por lá. Num circo. Ia ter uma coletiva do Moraes. Aí alguém nos avisou. Vai ter uma coletiva do Moraes Moreira. Aí eu fui vestido de varela com o Fernando. E aí na hora que acabaram... Durante a coletiva eu não tive coragem de perguntar para ele nada. E na hora que acabou a coletiva eu cheguei lá assim. Ô Moraes, será que você pode falar com a gente e tal? Aí ele perguntou, qual é o seu nome, garoto? Eu falei, Ernesto Varela. Claro, pode fazer. Eu falei, cara, ele acreditou que eu sou varela. E aí, enfim, comecei a entrevistar figuras como Moraes. E aí na hora que eu vi, eu já estava entrevistando político. E aí o Brasil, naquela época, eu já falei, estava passando por um período de corrupção. Eu pedi, obviamente, saindo de uma ditadura. Estou falando de 83, 84, 85. E aí, enfim, fiz uma entrevista que ficou muito marcante, que é a do Maluf. Qual foi essa entrevista? É uma entrevista que ele estava se candidatando a presidente. Ele queria ser presidente do Brasil. Contra o Tancredo. E havia, assim, rumores de que ele era corrupto. Nossa! O Maluf? Havia. Havia rumores. E naquele dia, especificamente, era o dia do aniversário dele. A gente estava em Brasília. E era o dia do aniversário do Maluf. E um colega dele, um partidário dele, chamado Antônio Carlos Magalhães... Já ouviu falar esse nome? Que era o grande coronel da Bahia, né? E da política brasileira, durante muitas décadas, disse que ele era corrupto. Nossa! Eu falei, não é possível, mas não é possível, porque agora o amigo dele disse que ele é corrupto, né? E aí o Fernando falou, cara, nós temos que ir lá. Vai ter a coletiva do Maluf e nós vamos lá. Só que no meio do caminho, a gente parou numa padaria e compramos um bolo. Porque era aniversário dele. Mas um bolo horrível, um bolo azul. Sabe aqueles de padaria? O cara foi lá e escolheu o pior bolo que tinha. O pior e o que mais ficaria bonito na câmera. O que mais a atenção. É, o Fernando sempre com o seu olho de cineasta. Aí na hora que a gente chegou, tinha um monte de jornalistas. Quando eu cheguei com o bolo, foi assim, um alvoroço, porque eu já era conhecido em São Paulo, mas em Brasília ainda não. Aí chegamos lá, os jornalistas ficaram em dúvida se eu era a favor do Maluf, se era uma armação, não sei o quê. E eu não tive dúvida. Botei o bolo em cima da mesa e puxei um parabéns. Aí pronto, né? Aí a gente ganhou a brecha pra conversar com o cara. E obviamente fui muito trollado ali. Quem é você? Quem é você? Você é do Maluf? Pelo jornalista. Pelo jornalista. É que não sabiam. Eles tinham até razão, né? Poderia ser. O cara vem, pega um bolo e canta parabéns pro cara. Não, e eu fiz os jornalistas cantarem. E o Maluf ficou sem graça também, porque ele não esperava, né? E aí o cara cantou parabéns pro Maluf, e daqui a pouco ele tá lá fazendo perguntas bizarrésimas pro Maluf. Não, aí foi. Aí foi quando eu fui fazer a pergunta, eu falei, doutor Paulo, eu tinha preparado assim umas 12 perguntas, né? Só tem um minuto, só tem um minuto. Falei, pô, doutor Paulo, por favor. Não, não, é um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Aí eu fiz a pergunta mais importante, né? Doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão, né? Eu fui assim, eu tive uma objetividade. E com essas palavras? Eu falei, doutor Paulo, as pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso? E nós temos, assim, a época ninguém fazia perguntas assim, né? Ninguém mandava real. A televisão era muito quadrada e não tinha essa guerrilha, né? Não tinha esse ambiente que nós estamos vendo aqui hoje, com vários canais, com opinião livre, não tinha. Por isso que eu acho muito positivo e por isso que eu estou aqui. Eu acho que esse ambiente é muito importante, cara, da gente conversar papo reto e vários tipos de papo. Eu acho que a gente acabou trazendo essa ideia desse ambiente e agora estão surgindo outros ambientes, né? Com a mesma pegada de liberdade e eu acho que isso vai catapultar em mais liberdade para a comunicação brasileira no futuro. Tomara. Já pensou, doideira? Daqui a pouco todo mundo falando exatamente o que pensa, seria um problema, né? Ou a solução. Eu acho que pode ser um problema se ficar numa água suja de, sabe, xingar, você é um babaca, não sei o que, sabe? Mas isso não é falar o que pensa, né? É, exato. Isso aí é... Antagonizar o cara todo. É, isso é agressividade, isso aí não é expressão. Mas tá rolando, né? Sim. Sim, rola muita... Hoje em dia, vamos entrar na parada da polarização, né? Rola dois times, né? E aí um time tem que destruir o outro. Na verdade tem três times. Tem dois times que se identificam e tem o time de anônimos que não se vê como um time, esse só toma no cu. E aí os outros caras ficam brigando, esse também só toma no cu. Mas os anônimos ajudam a botar fogo no meio da confusão. Claro, claro. Eles são os caras que ficam ali atiçando e tal, e retuitando, espalhando. Ficam conversando, é só se... Agora, vocês não acham que isso tá perdendo a força? Eu acho que isso tá se tornando cada vez mais forte, pra dizer sincero. Mais forte? É. Eu espero que passe essa onda, mas a gente percebe aqui no... Por exemplo, no nosso programa mesmo, a gente tem... A gente passou bastante tempo tendo dificuldade em conseguir acessar um outro lado. Porque assim, as pessoas veem a gente como bolsominions, inclusive. Sendo que eu nem... Você tá brincando. Pois é. Mas então dá licença que eu vou embora. Porra, mas cara, eu iria embora também, tá ligado? Não, não, mas isso daí, eu acho que essa história do preto no branco é péssimo, né? Pois é, porque assim, eu nem... Não tem nada a ver. Pra mim, pra ser sincero, quando eu vejo políticos assim, pra mim eu só vejo safado. Eu não tenho... Eu não sou fã de nenhum deles. Inclusive, uma coisa que... Em 2017, eu fiz um vídeo, né? Porque eu fazia vídeos de videogame, umas opiniões de vez em quando. E aí, eu fiz um vídeo falando que a Tuminei era o Bolsonaro fazendo assim. E aí, eu falando, cara, vocês têm certeza que vocês acreditam mesmo que esse cara aqui é... Ele é limpo? O cara tá há 30 anos de deputado aí, porra. Como é que vocês podem cair nesse papinho? É a nova política? Pois é, a nova política. E pelo mesmo... Nesse vídeo, pelo mesmo argumento, eu fui chamado tanto de bolsominion quanto de petista. Mas por que vocês acham, então, que a polarização tá vencendo? Porque nas últimas eleições, a Valdo Açaí, por exemplo, imagina, uma vereadora de Angra, apoiada pelo presidente, não se elegeu, cara. É, acho que ninguém apoiado pelo presidente se elegeu. Muito poucos, muito poucos. É, eu acho que existe uma... Eu acho que daria pra dizer que a polarização tá perdendo força no sentido que eu acho que as pessoas não estão mais tanto defendendo o Bolsonaro hoje em dia, né? Ou defendendo o Lula, né? Porque, pra mim, são os dois perdedores da eleição, Bolsonaro e Lula. Essa eleição, ela foi muito... Enfim, ainda elegeu muitos políticos tradicionais e tal, mas tem dois perdedores claros. Bolsonaro e Lula. Esses caras perderam a eleição. Isso, pra mim, sinaliza alguma coisa. Alguma coisa tá aí. Você sente que teve uma mudança? Mas a mudança, pra mim, não significa saco cheio. Você acha que o povo cansou da polarização? É, não quero mais. Nem esse, nem aquele, porra. Mas eu acho que o sentimento antipetista ainda é bem forte mesmo. Claro que sim. Foi criado agora um sentimento antibolsonaro também. É. Que tinha muita gente que o amava e que depois entendeu qual é, né? É, na hora que alguém começa a falar que a cloroquina virá pra nos salvar... Ozônio no cu. Ah, não. Ozônio no cu, agora você exagera. Aí eu não vou mais te voltar em você, né? Porra, pelo amor de Deus, os caras precisam chegar no ozônio no rabo pra perceber que o cara é um idiota. Porque, pra mim, o problema do Bolsonaro é que ele é muito burro. É, isso também. O meu problema com ele é menos político. E mais tático mesmo. E mais de inteligência. É um cara que não tem nenhuma inteligência. É um cara muito burro. Mas ele tem a tática. Porque ele tá, como você disse, há 30 anos lá só na maciota, rachadinha pra cá, rachadinha pra lá, os filhos ali. É um estroço pequeno, não sei o que. Tudo pequenininho. Um negócio assim, muito michuruca. Por isso que não é considerado corrupto pelos seguidores dele. Mas, pra mim, corrupção. 89 mil é corrupção. Pra caralho, pô. Não é? 89 mil? Sim. Ou vocês já estão muito horríveis? Qualquer... Não, pelo amor de Deus, cara. Tá mal. Dois reais, dois reais a corrupção civil. Só de mostrar que o cara tem, na índole dele, esquemas, já pra mim, quebra toda a percepção do caráter que você poderia ter. Cara, então, já que a gente tá falando de Bolsonaro, antes de tudo, antes dos 89 mil aparecer, não sei o que, antes dele ser presidente, lembra de uma entrevista que ele deu falando sobre o dinheiro do apartamento funcional, que ele recebia, mas não morava, não sei o que. Não morava. E aí, não, esse dinheiro aí usa pra comer gente. É. Porra, aí tá legal. Aí vamos dizer que não seja crime constitucionalmente falando. Por exemplo, não tá na lei que é um crime. Mas, pô, não é imoral? É. Não tá errado, de qualquer forma? Claro que tá errado. Pois é, foda-se que não é crime. Foda-se que, assim, isso não é por isso que eu vou ser preso. É. Mas, porra, ética, ética, moral, você entendeu? É aquilo que... O Bolsonaro deu uma sorte muito grande, porque com a mídia social e com a proliferação de milhares e milhares de referências, o fator que ficou mais importante na pessoa pública virou autenticidade. E ele calhou de ser um cara autêntico. Pode ser uma autenticidade burra, e eu acho que é por isso que é fácil de ver que ele é muito inteligente, não é muito sofisticado. Porque eu acho que ele é esperto. Mas, veja bem, eu não tenho nada contra a pessoa não ser sofisticada. Não é isso que eu tô criticando nele. Eu tô dizendo que é um cara que não tem mecanismos mentais pra ser, inclusive, por exemplo, um psicopata. Porque tem gente que fala que ele é psicopata. Não é. Eu também acho que ele não. Ele não é. Não, porque psicopata precisa ser inteligente. É só você dar um Google, você vai ver. O psicopata é um cara dotado de muita inteligência que arma cenários muito sofisticados. Ele não é um psicopata. É por isso que eu acho que eu vejo uns caras falando que o lance dele lá beber leite era uma saudação aos nazistas e tal, ou ao neonazismo. Eu falei, cara, acho que vocês estão acreditando demais no Bolsonaro. Era só o dia dos produtores de leite. O Bolsonaro não consegue pensar num bagulho tão profundo assim. Aí você toca num assunto muito importante. O quanto que quem fica criticando o Bolsonaro, por isso que eu tomo muito cuidado até pra criticar o Bolsonaro, porque quanto que nós somos responsáveis, sabe, por falar... O outro cara fala, porra, se eles estão criticando, então eu vou votar no cara, você entendeu? O quanto que aquele chiqueirinho que ele fez ali no Alvorada, que ele falava com a imprensa, e a imprensa inteira ficava lá com os microfones pra ele. Eu acho que aquilo foi um erro tremendo da imprensa, de ter dado tanto palanque pra ele. E são queridos amigos da imprensa com quem eu já conversei sobre isso. Lá no Provó, que eu conversei sobre isso com a Patrícia, que é uma jornalista da Folha super premiada, e que denunciou, inclusive, todo o esquema de WhatsApp, daquela eleição e tudo mais, que tem um livro maravilhoso, que chama Máquina do Ódio, né, Patrícia Campos Mello. E falei com ela, falei, cara, você não acha que os nossos queridos colegas deram muito palanque com aquele chiqueirinho, parecia a escolinha, né, eu nem vou falar da escolinha, parecia um programa de humor de muita, né, bizarro, onde tinha uma claque, ele falando aquelas merdas e uma claque, ah, mito, mito, e a imprensa brasileira sendo humilhada ali, cara. É verdade, né? Entendeu? Você não acha que isso serviu também? Tanto que agora, eu acho que foi uma avidez... Pararam, cortaram esse palco dele. Uma avidez, assim, meio demais de tentar mostrar pra sociedade o quão incapaz ele é. Só que o que acontece? Você acaba... Eu imagino que as pessoas que acreditam e que gostam do Bolsonaro, elas gostam dele exatamente por causa disso. E quanto mais você demonstra isso e mostra que ele de fato é assim, acho que mais as pessoas gostam dele. Tá vendo? Então, é isso que eu tô falando. O cara aparece no Jornal Nacional, aparece no Jornal da Cultura, aparece todo dia falando aquilo, o cara fala, aê, mito, é isso aí, é... O cara foi pro Jornal Nacional lá mostrar o piruzinho do Carinha, e todo mundo ficou puto porque ele pegou o livro, não sei o quê. Sendo que, assim, quem gosta do Bolsonaro, gostou exatamente daquilo ali. É a lacração dele, né? É um perigo essa porra de fato. É, eu acho que a mídia, ela teve um trabalho ruim também em justamente criticar, antes até ele de se tornar presidente, né? Porque muitas vezes as críticas eram, elas não eram críticas que faziam sentido mesmo, tá ligado? Eram críticas que, tipo, eu não lembro exatamente o que eles ficavam focando. É, falando do bagulho da mamadeira de piroca, do kit gay, blá 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 blá. É, essas paradas, ficava focando nisso. Tipo, o eleitor do Bolsonaro, o brasileiro médio, não tá nem aí pra isso, tá ligado? Se o Bolsonaro faz o kit gay, mas ao mesmo tempo ele fala que vai acabar com o sistema oligárquico que tá aí, tá ligado? A galera vai comprar, foda-se que ele fala kit gay. Pelo menos ele vai ser o cara que vai revolucionar, ele vai jogar o negócio na lavanda. Mas eu acho que teve uma galera que aprendeu com isso, eu acho que teve uma galera que percebeu, pelo menos uma das... Posso estar enganado, mas eu acho que... Beleza, vamos lá. Eu sou a Luciana Gimenez, tô levando o Bolsonaro lá pra fazer ele de palhaço e vamos falar desse lance do kit gay, mas o objetivo é fazer o Bolsonaro de palhaço. Se a gente tivesse usado o lance do kit gay pra levantar uma discussão real e não apenas fazer o cara de palhaço, tipo, ah, você é muito burro, eu não vou nem te dar ideia, entendeu? Porque tu não consegue entender algo tão básico quanto, sei lá, que homofobia escroto. Seria... Eu sinto que teria mais valor se a gente tivesse usado todo aquele discurso ali pra levantar uma discussão sobre homofobia mesmo, ou sobre o que de fato tava rolando ali e não só pintá-lo como um palhaço, porque é exatamente isso que a galera tá procurando nele, sabe? É um cara que... Então, não sei, acho que fazer uma discussão real em volta do problema de verdade talvez fosse um caminho melhor. E talvez, e eu tenho, assim, eu tenho muita crença que o problema é muito mais embaixo. Não adianta querer mudar quem tá no poder. Você tem que mudar quem vota. Exatamente. E aí é um caminho muito longo. Sim. Sabe? Então, eu lembro que no CQC, por exemplo, o pessoal chegou a falar que não, o CQC que preparou... Elegeu o Bolsonaro. Preparou essa plataforma. Eu não concordo com essa ideia. O Bolsonaro. Não, mas assim, eu escuro. Ele apareceu ou não apareceu no CQC? Bom, ele apareceu e muita gente, né? Não só ele. Por que o CQC? Eu acho que tem um mérito ali que nós revelamos o baixo clero. Ele nunca aparecia na televisão, o baixo clero, né? O baixo clero nunca era entrevistado. Então, o Brasil achava que Brasília eram aqueles caras bonitinhos, do PSDB, do PT, né? Que querem... Gravatadão, todo empresário do Brasil. Aqueles 15 caras ali, o resto... Aqueles caras que apareciam no jornal, editados e tal. O CQC botou ele sem edição. Botou aquela brutalidade. Eu lembro que nós fizemos uma vez um vídeo no programa que era uma campanha para incluir um litro de cachaça na cesta básica. E mostramos que dá para conseguir. A gente botou, botamos umas meninas, todas assim, chegando nos deputados, eles assinavam. Entendeu? E mostramos, revelamos o como que funcionava aquele intestino do Brasil. O CQC foi bem revolucionário na época, né? Até hoje... O intestino do Brasil dá para interpretar de várias maneiras, né? Eu gosto disso aí. Aquele intestino cheio de carpete, né? Carpete verde. Aliás, tem cor de intestino. É verde? O da Câmara. O do Senado é azul, é o intestino grosso. Entendi. Porque passava Sarney por lá. Por isso que ele deixou azul. Entendi. Eu acho que o cocô do Sarney era azul. Aliás, esse é outro exemplo, né? De um cara que ficou décadas no poder, passou por todos os poderes, todos os governos. A família dele ainda está no poder, né? A família dele agora, finalmente... Saiu? No Maranhão, os caras não votaram nele. Finalmente. Incrível. É. Faz pouco tempo isso. Eles ficaram 60 anos no poder. E não contente de ser dono do Maranhão, ele é senador por qual estado? Qual estado? Com uma palavra. Qual estado que está há 15 dias sem luz? Amapá? Amapá. Ele foi senador pela Amapá. Esse negócio de ele ficar 15 dias sem luz é meio bizarro um estado ficar 15 dias sem luz. Até hoje, cara. Nós estamos aqui ao vivo 15 dias. Hoje faz 15 dias. Não tem luz. Hoje ia voltar? Tinha voltado domingo, hoje rodou de novo. Caralho, como que é possível isso, mano? É possível. É tipo um fucking estado, mano. É um estado. É. É o estado do país. Então, pra mim, tem a ver. Não estou aqui, assim, querendo simplificar a conversa, mas o Sarney foi senador pelo Amapá. Você acha que ele se preocupou em criar bases sólidas, em criar uma infraestrutura de eletricidade para o cidadão amapaense? Mas isso não acaba sendo uma emergência pública, assim? O governo nacional não tinha que, tipo, dois dias de apagão ir lá mandar o exército construir na hora? Ele tem esse poder? Eu estou falando mesmo? Não, não. Ele tem esse poder e ele disse que fez isso e disse que era fake news. No terceiro dia, ele disse que era fake news que o Amapá estava no apagão. No apagão? Sabe? Mas sabe qual foi o desmentido? Rede social. Os caras começaram a fazer vídeo. Olha aqui, cara. Tô aqui. Porra, tô aqui. Pareceram uns caras irados, entendeu? E aí ele, pelo menos, calou um pouco a boca. Por isso que eu acho que eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo, esse flow, essas redes e tudo mais, elas podem ser usadas, cara, para fazer o que tem que ser feito, sabe? Transparência, cobrança, humor, liberdade, sabe? É para isso que serve. Eu acho que se a gente olhar de uma maneira puramente matemática, o tanto de pessoas que agora conseguem produzir conteúdos que antigamente não conseguiam e estão dentro do diálogo público que antigamente não estavam, matematicamente a proporção dessas pessoas aumentou exponencialmente. Isso não tem como não afetar a sociedade culturalmente e politicamente. Eu já falei algumas vezes aqui no Flow e imagino que você pense isso também, mas a gente está vendo todo esse caos no mundo inteiro por causa justamente disso. Eu acho que com a mídia social, com a internet revolucionando comunicação, você mexe nas estruturas, nas alavancas dos poderes de uma forma radical. E aí quando você mexe nisso, você vê a consequência na mídia. Você não entende o que está acontecendo, mas parece que está tudo acabando. Eu só creio que tem que tomar cuidado para não ter uma ilusão de que, ah, legal, todo mundo tem um microfone, então agora vai ser do caralho, agora só vai ter genialidade. Não. Então aí que está, porque na internet o crescimento às vezes é muito rápido. E aí um cara que não tinha voz nenhuma, cara, ele cresceu muito rápido, só que ele não cresceu uma musculatura real, assim. Ele não ralou, né? Ele não tomou pancada, ele não... A gente tem muitos casos, assim, muitos exemplos, inclusive. Pessoas que... Crescem rápido e caem rápido. Aconteceu isso comigo, inclusive, uma vez. É verdade. É, na época do Minecraft eu cresci muito rápido. Aliás, você foi culpado. Agora é hora da denúncia. Vai, denúncia. É hora do Datena. Quem que eu viciei? Datena. Atenção, põe aquela chamada. A minha filha estava vindo para cá, eles são... Eu tenho muitos filhos, né? Então eu tenho dois filhos que moram comigo e a Clarice, que está com 15, falou, fala para o Monarque que eu comecei a ver YouTube por causa dele. Ah, que da hora. Da hora o cacete. Ela tinha nove anos, entendeu? Eu acho que ela... É Minecraft, né? Mas, meus contos, eu não fumava naquela época. Tudo safe. Tranquilo. Ele está culpado agora, né? É, né? Não, porque a galera fala, não, você estragou a minha infância. Não, cara. Naquela época eu era chapado naturalmente. Não, não, não. Mas ela falou com carinho, assim. Com carinho? Não, fala para ele. Manda um abraço para ela. Qual que é o nome? Clarice. Clarice, muito obrigado por acompanhar a Renan. Agora ela não acompanha mais. Agora você é maconheiro demais. Agora já era. É, maconheiro. Cara, maconheiro não pode virar um rótulo negativo. Negativo, também acho. Não é verdade? Aliás, está na hora de falar seriamente sobre maconha. Está mais do que na hora. Já passou da hora, né? Isso, é claro. E principalmente a descriminalização e o uso recreativo, as quantidades. Se a gente não falar com transparência, cara, vai continuar punindo. Inclusive dependentes químicos. Porque não é o caso da maconha porque eu não sei se você já teve uma overdose de maconha. É impossível, é impossível. Mas o monarquia é possível com o monarquia. Eu já tentei, já tentei. Você já tentou, mas não rolou. Cara, teve uma vez que a gente morava lá em Curitiba, o gato dele morreu e ele chegou lá em casa devastado. E aí ele chegou lá em casa e disse, cara, na moral, hoje eu vou fumar maconha até apagar. E aí eu acho que foi isso que rolou, né? É, sim. Ai, meu Deus, vou apagar que nem o gato. Quero encontrá-lo. É, eu sonhei e vi o Zoro. Qual era o nome dele? Era Zoro. Zoro. Era um gato branco. Zoro, você que está nos vendo, Zoro. Em outra dimensão. Olha ele ali, ó. Estamos aqui. A batalha continua nessa dimensão aqui, cara. Mas assim, cientificamente, para você ter uma overdose de maconha, você não consegue isso só fumando coisa. Porque o que vai acontecer é que uma hora você vai dormir. Morrer não dá. É, o que te mataria seria o monóxido de carbono que tem na fumaça. O papel é muito ruim, né? É, o papel faz mais mal que... Agora, você quer ver uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, isso não é novidade mesmo. A gente já levou, especialista, lá na TV Cultura, no Provoca, o mundo já reconheceu as propriedades terapêuticas e de business da maconha. Pois é. Para tecido, para fazer, enfim... Remédios, um monte de remédios diferentes, coisas diferentes. Os remédios, o canabidiol, enfim... Para Parkinson, funciona, funciona para... E qual é o problema? Por que que não avança? Porque tem uma indústria química pesadíssima de ansiolíticos que ganha uma fortuna, uma fortuna que segura esse avanço. Agora, eu creio que não tem como mais segurar. Também acho que não. Porque os Estados Unidos se alinharam. Então, você tem hoje na Califórnia, em Colorado, enfim... Você tem vários estados importantes. Os Estados Unidos já há uma regularização disso. E as pessoas perceberam que não é uma coisa de maconheiros vagabundos como o Monarque. Tem esses casos também. Tem também. E não tem problema. A gente não tem preconceito contra vagabundo. Mas tem toda uma coisa de ciência mesmo. O Elon Musk, que talvez seja o cara mais genial da nossa totalidade, é maconheiro, porra. E ele é o terceiro cara mais rico do mundo. Ele está buscando aliados. É. Tem o Joe Rogan também. Tem o Marco Luke também. É o Marco Luke, é? Beijo pra você, Marco. Não sabia. Tamo junto. Venha e fumar um. Nossa. Eu acho que, assim, se você gosta de alguém... Vamos lá. Minha mãe. Se minha mãe gosta de alguém, algum artista, a chance desse cara ser maconheiro é 90%, porra. É bem alta. Dependendo da área de atuação, inclusive, é quase 100. E tem os caras... Você nem imagina. Os caras de direita. Você acha que a direita não fuma maconha? Imagina. Eu acho que fuma tanto quanto a esquerda. Mas fuma maconha com cotonete, porque é limpinho. Tu se considera um cara de direita e esquerda, alguma parada assim? Cara, eu já desafiei as pessoas. Eu tenho um amigo querido, o Renato Meirelles, que faz pesquisas e sabe indexar tudo. Falei, Renato, falei no programa. Falei, Renato, vai, pode falar. Eu sou de direita ou de esquerda? Ele ficou todo enrolado. E ele é de esquerda, então ele tava louco pra, né... É porque eu já vi uns caras tentando te cancelar, porque você é esquerdista sujo. Petista de merda. E aí eu já tive tentativas de cancelamento da esquerda e da direita. Olha que mérito, né? Por que a esquerda tentou te cancelar? Foi mais recentemente agora, né? A esquerda tá bem canceladora. No Roda Viva do Adnê, né? Do Adnê? É, no Roda Viva do Adnê, por causa de uma pergunta, né, falando de humor e liberdade, eu falei, poxa, em Cuba não tem humoristas, né? E no sentido de que, num país que não tem liberdade, não tem artista livre, né? Não só humorista, mas não tem jornalistas livres, né? E aí a esquerda interpretou como um ataque, assim, à esquerda, enfim. A realidade, às vezes, é um ataque à esquerda. É, a esquerda tem uma dificuldade, às vezes, de enxergar o óbvio como, por exemplo, que Cuba é uma ditadura, você entendeu? Eu mesmo também vale pra direita. A direita também. Sim, sim. Não, imagina, eu não tenho paixão. Não consegue enxergar que o Bolsonaro é um boçal, pô. Claro. Não consegue enxergar que o Flávio tá metido com treta. Treta? Quem não consegue enxergar isso, desculpa, velho, você é trouxa. E com milícia, né, o que é pior. Provavelmente, provavelmente. E que até hoje nós não sabemos quem matou Maria Lifrana. Pois é. Não, não, não descobriu? Não tinha um cara que tinha... Não, não. Nós sabemos quem atirou. Ah, quem atirou, mas não quem mandou matar. É, porque o cara que atirou, qual que era o motivo pra ele matar a mulher? É. E morreu bastante gente nessas eleições, né? Sim. Foram, acho que 23 candidatos. Sim, o vereador é... É mais do que nas anteriores e tal. A política tá ficando um pouco violenta também, né? Pelo menos em alguns lugares. Eu creio que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque o país, né, que... Um presidente que fala, vamos nos armar, eu creio que não tá dando uma boa sinalização pra um país desigual. O problema do Brasil, cara, são dois só problemas, né? Desigualdade e acesso. Acesso. Eu acho que é acesso... Acesso a nós aqui, pessoas que não têm internet, entendeu? Acesso à comida, acesso à educação e desigualdade. O Brasil tá lá no topo da desigualdade. É uma vergonha. A gente tá no topo, cara. Um país com tanta riqueza tá no topo. E é uma desigualdade burra, né? Muito. Porque ela é uma desigualdade que existe apenas pra que a competição não chegue em quem tá no poder. Isso. Na minha visão. Isso. Porque se a gente pensa... É desenhado pro cara não desafiar ninguém, né? É pra ficar mais difícil pro cara subir, tá ligado? Você tá lá em cima, você vai dificultar pra quem tá lá embaixo, porra. Claro. Um puta bonita. Quanto mais subir, ele vai subir e vai passar você. É a lógica dos caras. Mas se você for inteligente, eu acho que você pode ter uma lógica tipo... Se o cara subir, se você tá em cima, meu irmão, você vai tá lá em cima se esse cara estiver em cima também. Você vai tá no topo do topo do topo. Tipo, quanto mais todo mundo sobe, o que é possível chegar lá em cima, o topo da pirâmide sobe junto. E é produção de riqueza, né? É bom a gente ter em mente isso. Um país pra se tornar um país rico e essa riqueza ser distribuída, a riqueza tem que ser produzida, tem que ter concorrência. E aí até é gozado, que isso é um pensamento de direita. Sim. E muitas vezes você tem gente de direita que está lá em cima, como você falou, no topo da pirâmide, que não quer concorrência. Que não quer, entendeu? Só no discurso, né? Sim. Mas na hora de deixar mesmo a livre iniciativa mesmo, pegar pesado e vamos lá e tal, não quer concorrência. Sim, sim, sim. Entendeu? E aí tem muita coisa. E aí tem o outro lado da moeda, né? Que a esquerda, eu ouvi uma frase do Boulos, que é um cara que eu respeito agora, nessa fase que nós estamos de... Tá com chance reais aí, ser prefeito. Então, eu respeito o Boulos, mas ele teve uma frase muito infeliz hoje no Estadão, que ele fala... É, que ele fala... O que ele fala não faz sentido matemático. Não faz sentido matemático, que para a Previdência, vocês não perceberam ainda, que para a Previdência funcionar, nós não temos que demitir as pessoas, nós temos que contratar mais gente e isso vai gerar mais contribuição para a Previdência. É, ele falou que o Estado tem que abrir mais concurso, que é para contratar mais gente. Ele falou isso mesmo, ele falou no Estadão e é claro, isso é um recorte, é um corte do Estadão, nós temos que ir lá e ver a fala toda, mas o raciocínio é um raciocínio que o Estado resolve a vida das pessoas. E a gente tem que entender que é o seguinte, quando você não tem dinheiro e você precisa viajar, você não pode falar assim, não, eu vou resolver o meu problema, eu vou gastar mais no cartão de crédito e usar as minhas milhas para viajar, é mais ou menos esse o raciocínio do cara, entendeu? A conta não fecha, não é verdade? A conta não fecha. Pior que ele é gente fina, mano, eu conversei com ele aqui, ele é gente fina, dá para trocar uma ideia, ele é tipo, sabe, o cara que quando você troca uma ideia, ele está prestando atenção, ele quer, é um cara legal, mas realmente, eu não consigo, eu não tenho mais essa visão que ele tem, sabe, de mundo, para mim parece uma visão atrasada, de achar que é o Estado, o pai-Estado, essa visão do pai-Estado me incomoda tanto, porque é uma visão que tira todo o crédito do indivíduo, fala assim, mano, você por si só não consegue nada se o Estado não te ajudar, eu não gosto dessa lógica. E tem uma lógica que eu também não curto, de salvador da pátria, sabe, e no caso dele, nem é o caso, porque ele ainda está ruim no começo da carreira política dele, mas ele, quem é o ídolo dele? O Lula. Então, cara, o Brasil precisa se libertar desses ídolos, né, de barro, desses santos do pau-oco, né? Ele meio que se porta um pouco com o protótipo de Lula, ele quer, ele sente que o Lula, existe um vácuo, né, no papel que o Lula representava para a esquerda e ele quer, ele quer preencher esse vácuo. Quanto a isso, eu acho legítimo, né, existe um vácuo na esquerda, ele está procurando ocupar de uma forma legítima, a Erundina é uma bela escolha, a Erundina, na minha avaliação, foi uma excelente prefeita de São Paulo. Minha mãe fala bem da Erundina. Então, até aí está tudo ok. Meu pai também. Agora, você seguir essa trilha que não rolou, o pai do povo, o Lula, eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar o... Você entendeu? Não é esse raciocínio. E eu, veja bem, não sou contra nenhum tipo desse auxílio emergencial, da renda mínima do nosso vereador Suplicy, que é uma pessoa íntegra. Vai vir aí, inclusive, quando que vem? Excelente. É um cara que eu respeito muito há muitos anos. Eu gosto bastante dessa ideia da renda básica universal, mas ela tem que ser universal. A galera não entendeu essa porra ainda. Eles acham que é um negócio só para os pobres e para os necessitados. Se for assim, você não entende que é uma lógica falha de sistema. Abre uma brecha, porque aí você vai ter uma minoria da população se aproveitando desse sistema e uma maioria que está financiando esse sistema e não se aproveitando. Quando você poderia ter todo mundo se aproveitando desse sistema e, mesmo assim, você ia afetar prioritariamente a minoria, que é quem precisa de mais dinheiro. Porque um bilionário recebendo um auxílio mínimo, ele vai cagar para esse dinheiro. Mas é importante que ele receba. O Suplicy vai explicar tudo para você. Pô, quero muito esse papo. Vai ser um programa de cinco horas. Maravilha, até porque ele fala bem devagar, né? Ele é bem ágil. Vai ser legal e vai cantar, obviamente, Blowing the Wind. E vocês vão precisar de... Vou trazer o Supla aqui para tocar um violão enquanto ele canta. Isso é importante. Pois é. Isso é importante. Supla figuraça. E essa história do CQC, mano. Diga. Posso só perguntar um bagulho para ele? Pode ir, por favor. Deixa eu pegar uma água. Rapidão. Tu falou que esse lance de armas e tal, do Bolsonaro lá. Por que que tu acha que as pessoas se armarem... Porque, veja, a minha visão é a seguinte. Geralmente, quando tem uma questão política ou qualquer, moral, qualquer coisa, a primeira coisa que... O meu primeiro filtro é liberdade. Esse é o meu primeiro filtro. Veja. Voto obrigatório. Por que que eu não gosto? Porque ser ser liberdade. Pô, só não quero votar, sei lá. Ter arma ou não. Fumar maconha ou não. Bom, no caso da arma, eu tendo a ser favorável porque o meu primeiro filtro é liberdade. O que que tu pensa disso daí? Então, eu tô junto com você no voto obrigatório. Eu acho... Eu sou absolutamente contra o voto obrigatório. Acho que é antidemocrático. Acho que ajuda a criar curral eleitoral. Também. O Sarney só existe por causa do voto obrigatório. Ele tem um curral eleitoral e vai lá, tem compra de voto. Isso daí tá... A gente já sabe, né? Como que funciona. Agora, a questão da arma é diferente, porque o cidadão tem direito de se defender. Eu nasci, apesar de não parecer, eu tenho essa cara de finlandês, eu sou caipira, mas assim, do fundo... Do pescoço vermelho. Do pé vermelho. Do pé vermelho. Lá da fronteira de Minas com São Paulo, da região de Ribeirão Preto, de Ituverava. E aí, cara, eu sei a necessidade de arma pra quem mora no campo. Necessidade mesmo. Às vezes é um animal, cara. Eu morei em lugar que tinha onça. Que você tinha que se defender, às vezes, de bicho mesmo. Não vai ser na faca, né? Não vai ser na faca. Hoje, aliás, é bom dizer, hoje, toda essa zona rural brasileira tá sendo saqueada. A polícia não dá conta. É impossível. Você entendeu? As pessoas roubam, assim, os fios elétricos das casas, você entendeu? Ah, lá no Rio também, eles roubam o fio da internet, né, Serginho? Não, mas o Rio não vale, né? O Rio os caras roubaram um viaduto, pô. O Rio tá em outro nível. O Rio é outro patamar, meu. Pô, agora você nos humilhou aqui. Eu tô falando de roubo de fio de... Tá, desculpa. Pô, os caras roubaram um viaduto, cara. Olha a logística desse porco, né? Mas... Por que esses caras só não tão, sei lá, curando câncer, né, mano? Se o cara tem capacidade de pensar num plano pra roubar um viaduto. Um viaduto, mano. Mano, qual é o modelo de negócio dessa galera? É muito sofisticado. Por que esses caras não tão trabalhando? E mais, quem comprou a porra do viaduto? Que mercado é esse? Os caras exportaram um viaduto. Ele botou no Mercado Livre, tem um viaduto de 12 toneladas. Cara, isso é muito bizarro. Vendo pedacinhos. É, eles provavelmente cortaram tudo e venderam. Venderam onde? É, no Mercado Negro de metal, sei lá. Caralho. Mercado Negro de viaduto. Acho que os caras roubaram só de saca. Só de saca. Só de saca. Vamos roubar, vamos embora roubar um viaduto? Bora. Só pra gente comentar, cara. Isso é legal se eles fizessem um viaduto meio assim, do 100 da cidade, assim, fosse embora. Uma escultura em homenagem à corrupção. Mas a arma, pra não fugir do assunto, o jeito com que a arma agora tá sendo estimulada pelo presidente, cara, é uma coisa absolutamente alucinada. Porque qualquer pessoa pode comprar 60 mil munições por ano. Caralho. Não, é demais, né? As pessoas têm acesso, se você provar que você é um atirador esportivo, você pode comprar armas de grossos calibres, sabe? E aí, o que acontece? Não é que você é a favor como você. Eu concordo com você, do cidadão e tal. Isso daí é uma coisa que tem que ser discutida. Eu não sei qual é o cidadão que tem direito à arma e tem diferença entre porte de arma e posse de arma, que é diferente. Você tá na sua casa e você pode se defender no seu carro. E andar armado não é diferente. Então, andar armado é uma roubada. Eu também não sei se eu gostaria de andar armado. Porque como defesa não funciona, tá provado, cara. A pessoa que vai te atacar, ela tem muito mais chance. Se você for se defender, ainda mais quem não é treinado. É assim, uma grande roubada. Mas a gente não... Mas tem um argumento, posso só dar um argumento? Claro. Ok, você pode não conseguir se defender com arma. Mas num ambiente onde tem várias pessoas de bem armadas, o bandido vai ter a assaltar o cara que tá do seu lado, ele pode render o bandido. Cara, você já fez isso? Não, eu não tenho arma. Isso é algo que requer, assim, técnica, cara. Eu atirei muito no jogo. Você já jogou antes? No jogo. Mas existem estudos, por exemplo, cidades que têm arma liberada, tem menos índice de criminalidade do que cidades que têm proibição de arma. Geralmente o que acontece nessas cidades aí é que diminui o assalto a pessoas, assim, na rua, e aumenta o assalto a bancos. É, é. Mas melhor, né? Foda-se os bancos. O que eu tenho das pessoas. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, quando você tem um acesso à arma, como atualmente existe no Brasil, essa arma não vai só pro cidadão. ela vai pro criminoso, ela vai pra milícia, ela vai pro mercado de armas, entendeu? E aí o país vai ficando mais armado. E aí? Mas é que o país já... A polícia vende arma pro bandido, tá ligado? Eles que tão vendendo a parada. Então, mas você quer apagar o incêndio com gasolina? Eu acho que eu quero dar... Ah, tem um incêndio ali, vamos jogar mais um pouco de gasolina. Só mais um pouquinho. Não, é só por essa lógica. Se tá todo mundo armado, é mais difícil você... Você não sabe... É mais arriscado você ir pra violência, porque você não sabe quem pode tá do seu lado armado também, tá ligado? Eu não sei. É que estatisticamente, eu já vi muitas estatísticas que comprovam que uma sociedade onde os indivíduos eles têm arma, pelo menos em casa, é mais seguro, é mais... É, mas é melhor você olhar direito essas estatísticas, sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, né, hoje já tem números que mostram que muitos desses estados que liberou geral estão sofrendo consequências, inclusive com aqueles assassinatos em massa, em escolas e tal. Esse é o problema, quando você tem, assim, esses... Sim, mas é difícil, é difícil analisar... Se a gente começasse, se a gente tivesse uma... É porque é foda, né? Eu falei pra você que eu tendo a ser a favor dessa parada por causa da liberdade, mas eu entendo também, a gente já chegou, a gente já conversou sobre isso aqui, falando de drogas, falando de várias coisas, que eu acho que no Brasil tem coisas que não funcionariam usando só a lente da liberdade. Eu acho que a gente precisava... A primeira coisa, a base da parada é a porra da educação. Claro. Enquanto os caras não educar, o que acontece? Fudeu. E é o debate sobre isso ser feito num nível educado. Não é uma discussão de futebol, de bar, de arquibancada. Não é. Tem que ser... Agora, qual é a discussão que a gente está tendo? A gente vê os filhos do presidente com a arminha. O símbolo dele é a arminha. Cara, é muito triste. É tosco, né? É meio tosco. Porra, é cafona, né? É um negócio feio. É um negócio, enfim, que pra mim não transmite uma visão de país. Porra, eu quero fazer um país muito legal. Olha aqui, tá, 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 tá. Que país é esse, cara? Você não tem vergonha de estar num país desse? Mas o fato é que a gente não vê nenhum grupo político organizado construindo uma visão crível de país. E acho que por isso que o Bolsonaro ganhou. É, mas você vê que em pouco tempo, eu creio que já tem aí um desgosto, né? Tem, tem. De quem votou nenhum. Cara, eu, ó, se rolar... Eu falei isso, inclusive, rolou um quase cancelamento meu. É. Se rolar Bolsonaro e PT, tipo Haddad de novo, eu vou acabar votando no Bolsonaro, entendeu? Porque por mais que ele seja uma máfia, ele é uma máfia muito menos organizada do que o PT. Então, eu acredito no potencial destrutivo mais do que acredito no potencial destrutivo do Bolsonaro. Acredito se quiser. Mas eu acho que qualquer outra coisa, se for o Moro e o Huck, o Luciano Huck, tá ligado? Eu voto nesse cara, foda-se. Tá ligado? Eu só não quero... É que tem PT, Bolsonaro e aqui em cima todo mundo. O todo o resto, é tipo isso. É, mas o pior é que assim, se fosse essa mesa, né? Você tem PT, Bolsonaro e tem todo esse centro, esse meio, centro-esquerdo, centro-direita e tal. Cara, que a gente tá perdendo. Nós temos tanta gente, não tô dizendo que... Que eles são incríveis, políticos, foda. Mas aí o político é legal. Nós não precisamos... Não, eu acho que você não seja injusto. Toda categoria, inclusive de youtubers... O outro não me chama de youtuber não, hein? Youtuber é o caralho. Cara, qualquer categoria. Pega qualquer categoria, sabe? E aí eu quero, inclusive, fazer justiça. Por exemplo, os militares, né? Polícia militar. Polícia militar erra, erra muito, né? Porque o país é muito violento, muito desigual. E aí entrar atirando em favela é um... Cara, como que pode alguém entrar atirando? Tá errado. Agora, a polícia militar, tem gente boa lá? Tem. Tem. Claro que tem. Tem gente, tem muita gente lá que é racista? Tem. Agora, a maioria da polícia militar aqui de São Paulo, por exemplo, é um número que eu andei olhando. A maioria são negros. São negros que moram na periferia. E que tem que sair de casa, inclusive, com a farda dentro da mochila. Porque senão ele... Entendeu? Então temos que sair dessa coisa. Polícia é isso. Político é aquilo. Jogador de futebol é todo mundo assim. Ou sei lá. É que político em específico é uma parada tipo... Político é o cara que quer poder dos outros pra ele. Tá ligado? Mas é a profissão dele, cara. É representar. Não era pra ser... É isso, né? É, mas eu acho que essa lógica de representação é falha. É. Eu acho que isso era um sistema que... Ele funcionava porque a gente tinha uma necessidade tecnológica que era... Não tinha como... Não tinha uma brecha tecnológica. É, exato. Uma falha tecnológica. Um atraso tecnológico. Porque não tinha como você passar uma informação de todos os cidadãos pro núcleo de organização... Cidadãos? Cidadãos, desculpa. Ainda bem que tem o professor Pascoal ali aqui. Ele é professor mesmo de letras. E... Agora esqueci o que eu tava falando. Olha, você tem todos os cidadãos e aí pra mandar mensagem pro representante. Você tinha que ter um representante. Mas você acha que... Que era a cavalo que iam as mensagens, tá ligado? E você acha que é possível uma democracia direta? Eu acho que é possível. É mesmo? Eu acho que a internet se travou. Como que seria? Primeiro você tem que dar acesso à internet pra todo mundo. Tem que ter um sistema dentro dessa democracia... Boa. 5G. 5G. A mais moderna possível. É, todo mundo tem que ter acesso porque não faz sentido... Até aí eu concordo. Tem que estar no pacote básico. É, exato. Saneamento, educação, internet. É, e acesso. Estou gostando da sua plataforma. Estamos aqui montando uma candidatura. Vamos lá. A gente já tinha falado, a gente tinha pirado ano passado em colocar o Monark em 2022. Vamos lá. Não, mas eu não quero concorrer. Eu quero que essa ideia ganhe. Bora, então vai. Aí você pega e cria um sistema igual a essas mídias sociais. Cada um tem o seu perfil. Blockchain, né? Cada perfil é seguradinho. Não dá pra você alterar o perfil. É por blockchain. Você deve... Você entende? Eu não entendo tanto, mas eu sei que o blockchain ajuda. Ajuda pra você deixar a informação bem segura, pra você não poder alterar ela. Aí você faz isso aí. Cada voto tem um peso único. Aí você cria um sistema de votação, onde o cara pode ter um representante se ele quiser. Mas esse representante, ele pode tirar a representação a hora que ele quiser. O negócio de apertar um botão na hora que você se inscreve no canal do YouTube. Tá ligado? Você pode escolher vários representantes pra várias áreas. Ou você pode não escolher nenhum representante e ir olhar na plataforma direto as leis que estão ali pra votar. Votar direto. Direto, exato. Mas aí você fala, ah, não é todo mundo que vai olhar. Aí ele escolhe o representante. Mas não tem eleição, tá ligado? Ele escolhe o representante específico dele. Podem ter milhões de representantes. Tem eleição o tempo todo. É online. A eleição é real time 100% do tempo. Real time. Governo real time. Tudo pode mudar toda hora. Atenção. Está lançada a campanha Monarque 2022. Democracia de ano. Luciano Huck tá preocupado agora. É, agora fodeu, rapaz. Não, a gente tá brincando, mas... Mas e pra implementar um bagulho desse? Tem que ter ideia pra transformar a política. Pois é, também acho. Eu acho que esse problema da representatividade é o pior. É o problema mais central da democracia. Porque você vota no cara e a partir do momento que você tem essa quebra de link do teu poder do voto... Em quem vocês votaram pra vereador? Eu voto no Rio. Daí, como eu tava aqui, eu não votei. Mas eu já não voto há muitos anos mesmo. Eu percebi o Rio, né? Faltou no meu voto, né? Cara, olha, Monarque, eu não tô, enfim, querendo criticar a sua plataforma, mas nós estamos muito antes disso, sabe? Pode ser. Porque nós estamos falando aqui de blockchain e tem um estado inteiro do Brasil apagado. O blockchain não funciona lá porque não tem eletricidade. Não é que não tem conexão de internet. Sim, total. Você entendeu? Nós estamos nessa fase do Brasil. A gente não tem algo mais básico ainda, que é uma tecnologia que existe há séculos. Séculos. Energia elétrica é coisa... Porra, é Faraday. É Benjamin Constant. É século XIX. Sabe aquela parada que o Benjamin Constant tava com a pipa e o raio e tal? É... Mas agora eu pergunto uma coisa pra você. Benjamin Franklin, cara. Benjamin Franklin! Eu tava falando merda aí, cara. Olha aí. Que bom. Eu tô falando merda porque eu estou no flow. Tá certo. Aqui é o melhor lugar pra falar nada. Esse é o lugar pra falar tudo. De fordência, vou ter dar amijada. Quem foi Benjamin Constant, professor? Cara, Benjamin Constant, se eu não me engano, foi um médico. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Ele vai dar amijada e vai olhar no Google e vai falar pra gente. Pô, vou fazer isso mesmo. Tem uma coisa da mudança política que me incomoda um pouco. Que ela é muito devagar, sabe? E aí, às vezes eu fico pensando, será que a gente não precisa de algo radical acontecer? Uma mudança de paradigma no sistema radical? Que tipo? Algo que, tipo, reconstrua do zero. Delete tudo. Pense em algo novo, mas baseado em coisas que funcionam. Eu tô numa vibe contrária. Contrária? Contrária ao radical, o que não quer dizer conservador. Porque conservador, aliás, é bom entender o que é conservador. É alguém que quer conservar alguma coisa que ele acha bom. Tem gente que me acusa de ser conservador. Eu não sou, porque eu acho que nós não temos ainda o que conservar no Brasil, sabe? Tem um cara que eu respeito. Ó, você queria um político? Claro. Dom Pedro II. Foi um grande líder brasileiro. Você sabia que o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone? Sério? Segundo. Caralho, da hora demais. O Dom Pedro II tava lá na Feira Internacional de Tecnologia, na Pensilvânia, e o Grambel tava no seu quiosque, ninguém olhando pra ele. O Dom Pedro passou lá. O que é essa bagaça aí? Ah, isso daqui eu falo aqui, sai ali, não sei o quê. Ele trouxe pro Brasil. Tinha visão. Ele foi um dos mecenas do Grambel, sabe? Eu tô citando o Dom Pedro porque, assim, o cara que foi um botânico, ele plantou a floresta da Tijuca, não sei se você sabe disso, você que é carioca. Não, eu sou paulista. Ah, você é paulista, porra. E ele é curitibano, a gente tá... Meu Deus. A gente tá uma mistura louca aqui. É bom isso, é uma diversidade bacana. Mas o Dom Pedro, agora o professor vai chegar, além do Benjamin Constant, ele vai confirmar pra você. Dom Pedro II, eu tô dizendo aqui que foi o meu governante preferido até hoje, trouxe o telefone. Nós somos o segundo lugar do mundo a ter telefone. Trouxe os pombos. Os pombos. Ele trouxe mesmo? Trouxe os pombos pra ficar com o ar de Paris. Ele já tá querendo agora destruir o metade de bato, porra. E ele plantou a floresta da Tijuca, cara. É uma floresta que foi plantada. Ele era botânico. Então dá pra plantar florestas? Sim. Pô, então vamos plantar umas florestas aí. A floresta amazônica foi plantada. Foi plantada? Vocês não sabiam? Gente, vocês são maconheiros e não sabem. Não, mas acho que tá de sacanagem. Não, tô falando sério, tô falando sério. Não, tem alguns cientistas, aliás, já foram no Rogan, John Rogan, que contam... Aliás, dá uma busca lá. Porque a tese é o seguinte, há 5 mil anos, na Amazônia existem cidades, resquícios arqueológicos de círculos, de paradas que são impossíveis de serem feitas. E aí foram descobrindo que tem uma terra preta, chama Terra Preta, que é um solo que esses caras antigos já inventaram, fizeram uma espécie de mão orgânico, uma coisa orgânica. E eles, essa floresta foi uma floresta que foi cultivada, entendeu? Caralho, que foda. Por isso que ela é frágil. A floresta amazônica tem uma fragilidade porque é muito pouca terra embaixo das árvores. Se você arranca as árvores, pode virar deserto, porque é muito pequena a faixa orgânica, a faixa que produz. E por isso que a gente tem que cuidar bem. Isso é muito interessante mesmo. Eu lembro de ter visto alguma coisa, talvez no Diogo, eles falaram que eles misturavam um tipo de bactéria nessa... Isso, é isso aí. E que até hoje não sabem como fazer, né? Não sabem como... Não se explica ainda essa tese, mas os registros arqueológicos estão lá. Assim como os registros arqueológicos estão lá nos Incas, nos Astecas, a gente até... A gente não sabe porra nenhuma. Você acredita mesmo que a história da humanidade tem 10 mil anos? Ah, tem muito mais. Tem muito mais, né? Tem pelo menos 250 mil. De civilização, você diz? Não, a civilização tem 5 mil, né? Porque tem a escrita. A escrita tem uma data, né? Sim, sim. A escrita é 3.500 antes de Cristo. Os caras encontraram os tablets lá no Iraque, onde hoje é o Iraque, ali no Tigres, Eufrates. Antes da Suméria, né? Há quem diga que posso... As primeiras cidades, né? A primeira vez que começaram a ter cidade... O Jorge Malschner é um cara maravilhoso, que fala bem sobre isso. É? Brasileiro? O Jorge Malschner era o poeta, né? Não morreu? Não. Ele tá aí. É um grande poeta, tropicalista. Cara, você tem que me dar essas referências aí, porque você é um cara que conhece muita coisa e eu... Não, o Jorge é um filósofo, né? Um grande artista, enfim, parceiro de Caetano, Gil, de todos esses caras. E, além de tudo, um filósofo, né? Você acha que ele viria conversar aí? Poxa, cara, o Jorge e vocês têm que trazê-lo aqui. Não você acha que ele viria? Esses caras viriam? Eu creio que sim. Tem que convidar. O Jorge hoje, obviamente, tem uma vida mais reclusa. Tá velho? Eu não sei. Ele tá mais com uma idade avançada. Mas hoje mesmo eu tava vendo ele falando na internet. Ah, foda. E é o pai de Amora Maltner, grande diretora de televisão da Globo, que dirige a Avenida Brasil e tudo mais. Vamos falar com a Amora pra ver se ela traz o Jorge aqui. Eu tô falando do Jorge porque, olha que louco, eu assisti um curso, eu assisti, eu participei de um curso desses que os caras fazem em casa, assim, pra galera, na casa da Débora Bloch e organizado pela Amora. A Amora ainda não era essa grande, fantástica, talentosíssima diretora de televisão. Enfim, ela já tava ali começando. Tava no caminho dela. Ela organizou um curso de filosofia que o professor era o Jorge Maltner, olha que luxo, na casa da Débora. E aí a gente nos encontramos lá e o Jorge explicou do Big Bang até hoje. Ele começou no Big Bang e veio vindo. Olha, monarca, você ia gostar dessa aula. Cara, eu tô... Já me vendeu já, sem ideia pra caralho. Não, e aí ele falou, na hora que chegou a civilização, que é o que você tava me perguntando, ele falou, e aí apareceram os grandes poetas, os engenheiros, que construíram os depósitos onde o pessoal começou a guardar comida. E aí, por quê? Comida que sobrava. E aí as cidades começaram a se formar. Teve o excesso, né, de produção e o estoque. E aí as cidades começaram a ser formadas e tal, tarará. E hoje nós estamos aqui na internet. Estamos aqui falando merda. É muito louco como algo tão natural, né, acaba sendo estopim pra coisas super complexas. A vida é algo muito foda. Você pira nessas civilizações perdidas? Você acha que tem uma chance da... Sei lá, 500 mil anos atrás tinha uma civilização pico-humana, só que acabou. E é muito tempo, se perdeu os resquícios. A gente falou, né, do Amazonas, né, os Incas, cara, como é que é possível? As pirâmides do Egito também. As pirâmides do Egito e do México. O México é um país fantástico. Não sei se vocês conhecem, mas assim... A Índia, poxa, a Índia eu fui pra lá no ano passado pela primeira vez, cara. A Índia é um país que na hora que você conhece a Índia, você fala assim, não. A parada é mais complexa do que eu pensava, sabe? Por quê? Porque são milhares de tradições religiosas, né? A visão que a gente tem da Índia é muito limitada, sabe? Imagina. E são várias tradições. Ah, o budismo vem de lá, né? Várias tradições. É algo muito rico, né? E é um país muçulmano também. Ali é? É, tem grande parte de muçulmanos, né? E tem católicos, sabe? É um país enorme, né? Tem dois bilhões de pessoas. E tem os hindus e tem muita tecnologia. Os caras são gênios da tecnologia, né? Inteligência artificial, enfim. Mas eu fui lá pra desligar a cabeça. E conseguiu, cara? Consegui, porque eu venho tentando há muito tempo. Não, eu pratico meditação há 20 anos. Não, há 28 anos. Nossa, eu queria começar essa porra. Peraí, 92. Quanto tempo faz 92? Ah, eu sou ruim de matemática aqui. Que ano que você nasceu? 28 anos. 90? E você tem quantos anos? É, 28. É, 30. 30, então pronto. 28 anos que eu medito. E foi 92. Mas você medita assim regularmente? Você consegue se desligar do mundo? Não. Desligar completamente não, porque essa é a meta, né? Agora, meditação é uma coisa muito simples. É você buscar, pelo menos uma vez por dia, falar, aqui é o zero. Aqui foi o momento que eu fiquei mais prestando atenção só... Só em estar vivo. Na minha respiração. E isso significa que você está prestando atenção no presente. No agora. É você estar aqui, conversando, olhando para vocês e falando. É parecido, inclusive, com estar ao vivo, né? Só que é uma técnica que você tem que ter disciplina todos os dias. E eu só descobri isso depois de uns 15 anos. Você tem que fazer pelo menos uma vez por dia, mesmo que seja dois minutos. Porque naquele momento você fala assim, o meu zero possível aqui foi esse. Aí no outro dia o seu zero pode ter se deslocado um pouquinho para cá ou para lá. Essa disciplina é que faz você começar a sentir os efeitos, sabe? De você ter a mente mais calma. É o único objetivo da meditação. Não tem nenhuma coisa esotérica, religiosa. Nossa, preciso dessa porra. Também preciso. Todos nós precisamos, cara. Todos nós precisamos. E lá na Índia é uma tradição milenar. Todo mundo medita. Quer dizer, boa parte da... Ela faz parte da cultura meditar, né? O hinduísmo é uma tradição e é chamada de filosofia. E dessa vez eu até entendi por quê. Porque eu falei, porra, é filosofia? É filosofia. Só que lá na Índia, por exemplo, não existe faculdade de filosofia. Olha que interessante. Porque filosofia é algo que você pratica, não que você diz. Eu penso assim, eu tenho... O filósofo pratica aquilo que ele acredita. É um esporte, é um exercício. Então todos os mestres que têm as suas linhagens e todas aquelas tradições religiosas do hinduísmo são filósofos que fazem da vida deles aquilo que eles professam, que eles falam para você fazer. Então o cara medita todo dia, o cara faz todas aquelas coisas. E aí eu fui para um ashram, para um lugar que é a mesma tradição que eu frequento há muito tempo. O que é um ashram? Um ashram é um mosteiro para você estudar. É uma escola. Tu fica lá em silêncio, nesses lugares tu fica em silêncio, meditando. Eu fiquei dez dias em silêncio. Isso que eu ia te perguntar. E sem telefone. Se tu já participou de um troço desse dia. Já conversamos com uns dois ou três caras que fizeram algo bem perto disso. Mas aqui no Brasil, os caras foram com os lugares aqui. Aqui no Brasil tem vários ashras, ou mosteiros, ou tradições. Isso tem no mundo todo. E acho bastante importante falar disso. Hoje, por acaso, eu tive a felicidade de entrevistar um cara que não tem nada a ver com tradição religiosa, ou de meditação. Mas é o cara que escreveu aquele livro Inteligência Emocional. Esse é um dos livros mais vendidos do mundo hoje. O Daniel Goleman. E, cara, entrevistando esse cara num evento da IBM, um evento corporativo, falando de business, de prosperidade, ou de como melhorar a sua vida, a sua criatividade, não sei o quê. Cara, a gente terminou falando só de meditação, porque, segundo ele, é a melhor maneira de você ficar mais produtivo. De você melhorar, enfim, não só a sua saúde, mas o seu foco, as suas intenções. Você esclarecer um pouco do que você quer da vida, você entendeu? Porque a gente vive numa coisa muito turbulenta, cara. Então, você acorda de um dia, aí tem uns pepinos tal, aí você já sai batendo, brigando, aí xingando. Você corre um risco grande. Daqui cinco anos, você fala, caralho, o que eu fiz nesses últimos cinco anos? Você entendeu? Verdade. Eu gastei muita energia e ela não foi... Pinta no loop, no automático. Ela não foi para um lugar, né? E eu creio que... Eu não estou aqui dando uma de pastor, tá? Pastor evangélico. Aliás, eu não tenho nada contra pastores, mas eu creio que se a gente não encontra um tempo, pelo menos um tempo durante o dia, para falar, este é o meu momento. É o momento da real. Eu vou aqui acalmar as minhas ondas mentais, só para deixar um nível aqui e falar, agora eu vou para cima, eu vou para baixo, agora eu vou para lá e vou para cá. Foda-se. Mas você tem uma consciência de que aquele momento ali é o momento que você dedicou para fazer essa tentativa, sabe? É só uma tentativa. Tu faz o quê? Tu vai para o teu quarto, fica calado lá quieto um tempo, o máximo que tu consegue? Agora eu tenho um cantinho, sabia? Eu sempre tive cantinhos improvisados e tal. Hoje eu tenho uma coisa que se chama puja, é um altar. E aí, quando eu fiz uma reforminha lá no meu quarto, eu fiz um... Eu junto com a Bel, minha mulher, a gente fez um cantinho e isso ajuda muito. Se você escolher um lugar e aquele lugar ali você, enfim, cuidar, você é um lugar cheiroso, um lugar gostoso, você pode, se quiser, acender uma vela, um incenso. Por isso que tem toda essa coisa do ritual, que é você criar uma atmosfera para que aquilo favoreça aquela parada. Entendi, tu cria um ritual para que tua mente saiba que está vindo ali um momento de meditação e tal. Exatamente. Assim como, por exemplo, isso me levou a tirar o telefone do quarto. Há uns 10 anos, o telefone não entra no quarto. Não é que, entendeu, que eu fique usando o telefone antes de dormir. Ele nem entra, ele é carregado em outro lugar. Isso muda muito o seu sono. Você dorme muito melhor. Televisão também, nunca entrou no meu quarto. Super interessante isso, porque é um hábito meu ficar no celular antes de dormir. Na verdade, ficar no celular até não aguentar mais e dormir. É péssimo. Sabe por quê? O celular é uma espécie de aspirador de pó, de energia. Interessante. Então, é por isso que você dorme. Porque ele vai aspirando, 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 aspirando. Aí você... Só morre. É uma espécie de nocaute. Se você cortar uma hora antes, não precisa nem ser mais do que uma hora. Ou se você é muito ansioso, vai começando assim com 10 minutos, 30 minutos. Sabe que nem independente químico. O ideal, eu acho que é uma hora. Pelo menos, você entendeu? Cara, uma hora antes... Aliás, essas ervas medicinais que vocês gostam, porra, é muito bom, cara, antes de dormir. Mas cria um ritual onde isto está fora, sabe? Porque as suas ondas mentais vão para outro canto. E na hora que você chegar na cama, cara, você vai estar numa outra. Sem falar que isso ajuda também a vida romântica. O pessoal anda trepando muito mal. Por quê? Porque o celular atrapalha. Claro, porra. Fica todo mundo ali, clicando, likeando, não sei o quê. E esquece um do outro. Eu tenho ouvido reclamações muito graves por aí. E pra quando tu vai... Eu fiquei interessado nesse lance aí de... Porque assim, duas outras vezes que eu ouvi falar desse lance de ficar isolado num lugar e tal, só meditando ou tentando se manter assim, né? Eu fiquei bastante interessado em fazer isso. Como é que foi a tua experiência lá, cara? Lá na Índia, de ficar 10 dias sem falar? Transcendeu? Foi difícil. Mudou alguma coisa em você? Mudou, mudou muito. Parece que eu me preparei pra pandemia, sabia? Foi fevereiro de 2019. Primeiro que é assim, não é que você fale, eu quero ficar um mês aí, né? A aplicação pra ficar nesse ashram é um ano antes. E você tem que fazer um ano de práticas todos os dias pra você ser aceito lá. Não é só sair de casa e ir pra lá comprar passagem? Aliás, você vai encontrar vários ashrams que fazem isso, mas é muita picaretagem, né? Então, essa tradição é uma tradição super séria e, enfim, que eu já conheço há muito tempo e tal. E eu já tinha feito outros retiros, né? Desse tipo, inclusive. De silêncio. De silêncio. Agora foi a primeira vez que eu fui no da Índia, que é... Aí a parada... É diferente? Muito diferente, porque aí é um ambiente primeiro que foi construído, né? Exatamente praquilo. Pelos mestres. Mil anos atrás. Há muito tempo atrás. É uma linhagem que tem pelo menos cinco mil anos, sabe? Caralho! Aí você começa, assim, lidar com outro tipo... Entendeu o escopo da filosofia. Outro tipo de vibe. Então, assim, a vilazinha que tinha perto do ashram, que nem fazia parte dessa programação, nossa, mas eu cheguei... Por sorte, eu tava lá numa festa da primavera, cara. Mas é um negócio, assim... Eu nunca tinha visto nada com aquela força. A não ser o Carnaval da Bahia, o Carnaval do Rio de Janeiro, mas só que era um carnaval muito espiritual. Espiritual. E na rua, com batuque, com toda cor e tudo mais. E com essa história, né? Eu acho que a Índia é quando você bate de frente, assim, com uma história muito mesmo sólida. Muito robusta, sabe? Mas essa tradição aí, falando especificamente desse ashram que você foi aí, tem uma... Você precisa seguir uma religião específica ou você tem... É mais um troço antropocêntrico? Você não precisa nada, sabe? Você não precisa nada. É uma prática. É o que eu tô te falando. Lá, filosofia não é uma coisa de... Religiosa. De pensar. É uma coisa de prática. Então, essa filosofia, que tecnicamente é uma filosofia, ela tem várias práticas, sabe? E muitas delas são, sei lá, canto, meditação, serviço voluntário, que é uma coisa muito foda, que me transformou muito, não só lá na tradição, mas aqui em São Paulo, por exemplo. Eu só me considero um cara que fala, eu conheço essa cidade quando eu virei voluntário na Casa do Zezinho, na Zona Sul, sabe? Que é aí que eu conheci São Paulo. O que é a Casa do Zezinho? É uma instituição que atende, já atendeu 30 mil crianças no lugar mais violento do mundo, nos anos 90, era o lugar mais violento do mundo. Caralho! E é o berço de uma cultura linda, cultura do rap, cultura do Racionais, do Ferrez, do Sérgio Vaz, que é uma cara que vocês têm que trazer aqui, um poeta da periferia de São Paulo, muito importante, e da Tia Dag, que é uma educadora mesmo. Essa ia ser bem famosa. Então, a Tia Dag é a mestra da Casa do Zezinho, e eu tô lá também já uns, vou fazer 20 anos. Ah, entendi, agora conectei. É. Meu cérebro é lento, mas às vezes ele... Demora, mas ele vai. O monarca tá sempre nessa vibe meio, entendeu? É, meio meditativo. É, meio meditativo, devagar. Mas é assim que as coisas... As coisas andam assim, não tem problema. Rápido e devagar. Esse é um livro bom também. Rápido e devagar. De recomendar. Rápido e devagar. Daniel Kahneman. É um puta livro, cara. Rápido e devagar. Interessante. Ele fala que o nosso cérebro funciona em dois modos. Rápido e devagar. E nós temos que saber usar os dois. O monarca tá mais no devagar. Eu tô focado no rápido. Eu precisava dar uma diminuída. Mas talvez seja isso, ó. O flow talvez tenha a ver com isso. Você precisa desacelerar. E ele precisa acelerar. E ele precisa fumar menos maconha. Ou escolher uma hora pra fumar maconha. Só menos maconha. Não, uma hora. Não, não, eu preciso mesmo. Não, não é menos. Calma. Não se sinta culpado. É que você não sabe o tanto que eu fumo. Ele fuma mais que o D2, né? É algo absurdo. Sabe que quando a pessoa está sob o efeito da maconha, ela fica culpada. Não é, monarca? Dá uma paranoia. Total, dá uma paranoia. A maconha, ela puxa esse lado mais paranoico. Se você tiver a preta posição, inclusive, a desenvolver algo. Não, eu, enfim. Eu já falei pra vocês que eu não tenho nada contra drogas. Muito pelo contrário. Eu acho que tá na hora da gente falar abertamente sobre isso. Claro. Existem muitas, hoje, muitas substâncias, sabe? A gente usa uma porta de drogas. Só que tem algumas que a gente fala que é legal e outras que a gente fala que é legal. Tudo à base da hipocrisia. Exatamente. E é bom a gente situar uma parada. Eu até tô tentando levar um cara agora lá na cultura pra falar disso. Houve uma interrupção na pesquisa de drogas. Nos anos 70, né? Isso é um fato que pouca gente conhece. Foi porque eles colocaram como Schedule One, não é? O Timothy Leary colocou LSD na caixa d'água de uma cidade na Califórnia. Ah, pode crer. Ele queria transformar. Ó, de novo, alguém com muita pressa queria transformar tudo rapidamente. Não deu certo. O que aconteceu? Os conservadores foram lá e interromperam a pesquisa. Entendeu? E isso atrapalhou muito, cara, o desenvolvimento de muitas pesquisas, inclusive do THC, do CBD, do LSD, que é uma droga forte, claro, psicoativa, mas é uma droga muito estigmatizada. Também não dá pra morrer de overdose de LSD. Então. E aí, enfim, a psilocibina, que é outra droga que tá nos cogumelos mágicos. Que inclusive nasce em qualquer pasto aí, de qualquer lugar do Brasil. E que é natural. Quer dizer, é uma forma... E não é proibido. E que tem hoje cientistas estudando seriamente o uso disso. Inclusive aqui no Brasil. Vocês precisam trazer aqui também. É, esses caras seriam muito foda de trocar ideia. Sim. Cara, como é que tu foi parar no CQC? Como é que é essa história? Eu não sei. Quando eu fui ver, eu tava lá no CQC já. Eu me amarrava. Me amarrava no Top 5. O Top 5 era muito foda. Era o meu preferido também. Quando tinha mais a menina monstra, eu morri de rir. Seria uma robô. É um robô ou não? Ela... A Maris é uma querida. Cara, o CQC foi bizarro. Porque eu tava suave. Eu tava muito tranquilo. Porque eu escrevo roteiro de TV. Enfim, telecurso. É um projeto que eu participei de educação. Não aparecia. Dez anos trabalhando. Eu vivo muito bem fora das câmeras. Principalmente escrevendo e coordenando projetos. Tu prefere ficar fora das câmeras? Não. Só foda-se. Só em qualquer lugar que tu estiver. Não, eu gosto. Eu gosto das câmeras. Mas eu gosto se o que eu estiver fazendo lá me agrade. Entendi. Porque eu não me sinto com necessidade de estar na frente da câmera. E naquela época eu não estava com necessidade. Eu tinha acabado de fazer um monte de coisa que eu tinha curtido muito. Eu fiz um programa com o Lobão e a Mariana Weicker. Porra, olha, vê se isso é trabalho, né? Um programa diário. Aliás, tinha muito esse clima. Eu lembro do programa do Lobão. Um saca-rolha. Num canal pequeno da Band. Um canal a cabo da Band. E, enfim, tinha sido dois, três anos. Com uma galera super bacana. Tinha adorado fazer o programa. E tava assim, diário. Falei, não, vamos ficar um tempo fora do ar. Muito interessante esse lance de você ter trabalhado com o Lobão e gostar dele, aparentemente. Sim. Porque, cara, ele tava... No começo lá, ele era um cara bem bolsonarista, né, cara? Mas isso é muito foda. É saber navegar as pessoas, independente... Cara, a opinião política é apenas uma faceta da pessoa. Todo mundo, cara. Se você for botar uma lupa na cabeça da pessoa que você acha mais genial, vai ter alguma coisa ali que você não vai gostar. Com certeza. Então, conviver com pessoas diversas, cara, é um privilégio. Eu acho que todos nós temos que aprender isso. Eu me sinto privilegiado demais. O meu trabalho é conversar com gente foda. Na verdade, essa foi a nossa intenção, cara. Cara, diversidade, cara, é o segredo, cara. Nem deveria ser, sabe? Mas é o segredo. Diversidade de raça, de gênero. Finalmente, cara, você vê essa mulherada aí. Porra, que legal. Diversidade em todos os espaços. Principalmente de ideias, né? De ideias, de idade. E aí eu estou agora aqui fazendo uma política a meu favor. Defendendo o teu. Não, porque é, cara. Porque, porra, fica essa bobagem que é só molecada e não sei o quê. E eu amo, cara. Eu conheço muito. Você viu que eu conhecia todos os vagabundos que estão aqui trabalhando com vocês. Conhece até o Noia do Mil Grau, né? Porra, o Mil Grau. Eu sou fã do Mil Grau, cara. Olha lá a velha dele. Ele ficou feliz aí. Gente, o Mil Grau. Ele é o cérebro deste programa. Descobriram. Ali, ele está lá comemorando. E, além de tudo, ele é alvinegro. Ele, infelizmente, é um alvinegro que escolheu o time errado. Mas, né? Ele não escolheu a Vila Belmiro. Mas eu respeito o Corinthians, cara. Eu acho muito legal. Mil Grau, tamo junto. Esse teu bigodinho de Noia aí é muito foda, cara. Qual é a função desse bigodinho? Não sei, cara. É parecer Noia. Diz ele que é para esconder um machucadinho que ele que apareceu aqui. Eu acho que tem a ver com sexo, esse bigodinho. Olha, ele vai falar. Nós é ruim e o cabelo ajuda. Ele estava morto ali. Aí ele ouviu o nome dele e deu um pulo. É, agora deu um animado. Mas você estava contando do... Ah, é. Muito bem. Está parecendo que eu que sou maconheiro aqui. Quem que está esquecendo a história? Tuxei. Mas, enfim. Eu estava lá tranquilo. Recebo um telefonema da Band. E da Elisabeta, que é uma gênia da TV brasileira. Hoje ela está no Grupo Globo. E a Elisabeta falou, Marcelo, tem que ser ao vivo. É um convite muito importante. Eu falei, você tem certeza? Você quer que eu vá até aí? Eu vou ocupar o horário de vocês? Eu não estou muito afim. Não, não. Vem até aqui. Aí entrei. Na hora que ela falou, o convite é para você ser o âncora do CQC. E começou a me explicar o que era o CQC. Eu conheci o CQC desde os anos 90. Porque eu tinha participado de um debate em Buenos Aires. Lá no comecinho do CQC. Por causa do Varela. Era um debate meio de jornalismo radical e tal. E eu falei, Porra, Elisabeta, conheço muito o CQC. É verdade? Sim, claro. Eu falei, Mas vocês aqui na Band vão ter coragem de botar um programa com aquele punch. Que horário? Segunda-feira, 10 da noite. Vocês estão loucos. Vocês não têm... Você está brincando comigo. Aí ela pegou, abriu a porta, entra o cara do CQC. O argentino, né? É um formato criado lá em Buenos Aires. E aí, puta, foi, enfim, foi um puta de um encontro e eu fiz uma exigência. Aí talvez tenha uma coisa da idade que ajuda. assim, eu não fiquei na hora falando. Eu falei, Quem vão ser os roteiristas? Ah, estamos formando equipe ainda, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu topo o seu escolher os roteiristas. Aí, você sabe que o argentino é um bicho muito macho, né? E aí eles não curtiram. Não, sim, não, 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 e ficam tudo assim. Não, sim, vamos lá, não sei o quê. Enfim, eles me acharam assim um pouco arrogante. Não sei se eu fui, acho que não. Eu falei, não, pessoal. Você está fazendo a sua condição. Não, eu falei, olha, eu só queria escolher os roteiristas, porque a gente não se conhece, eu queria, eu quero sugerir, vocês estão chegando no Brasil. Eu quero. Faz até sentido, né? O roteiro está na mão de um cara que entende a confusão. Enfim, mas eles foram muito legais e um beijo para o Diego Barredo, que é um cara muito talentoso, que foi o cara deles que veio implantar o programa no Brasil. Aí, enfim, eu mandei dois nomes, tá? sendo que o primeiro nome, cara, na hora que eu busquei esse cara, que tinha, era o roteirista do Saca Rolha, o Alex Baldin, o Palito, o Cérebro, por trás de Danilo Gentili, depois ele se tornou, é um puta cara foda de criação. na hora que eu liguei para o Palito, falei, Palito, tem um convite para você aqui que eu acho que você vai curtir. Puta, não vou poder, não vou poder. Ele é tipo o Monarca, assim, ele está sempre alterado. Entendi. na sua faculdade. Não é que achando o saco dos outros com essa tosse chata também? Exatamente. Aí, não, mas o Palito é mais forte, as coisas que ele toma. Mas aí, o Alex falou assim, cara, eu já estou contratado aí para um projeto. Falei, Ele falou, na Band. Você está brincando? Qual? Não, eu não posso falar. Eu falei, vai tomar no seu cu. Ele falou, você quer ser. Aí, eu topei. Quer dizer, o cara que eu queria impor era o cara que eles já tinham selecionado. Então, eu falei, pode crer. Convergiu. Agora formou e foi muito legal. Então, enfim, foi assim. E o resto foi aquela confusão. Você tem sentimentos negativos, mistos com o CQC? Nenhum, eu tenho o maior orgulho do CQC. Eu não sei por que eu vejo alguns dos ex-integrantes com esse problema com o programa. Eu acho que é uma puta vitória. É um puta programa. Você botar no ar um programa durante tantos anos. Não é um programa qualquer. Ele tinha uma função de expandir certas fronteiras. E olha, eu creio que a gente precisa ser mais sincero com o que a gente pensa. Sabe? O CQC é um programa que influenciou o humor no Brasil. Pra caralho. Né? Alguém vai negar isso? Não. Não, não. O humor aqui nessa mesa. O humor na TV e fora da TV. Estamos falando stand-up, né? Todo stand-up, todo humor dentro de todas as narrativas depois que se foram foram, enfim, sendo desenvolvidas. E, obviamente, que nós não descobrimos a pólvora. Quer dizer, já existia humorizantes, pessoas que faziam isso, mas nós consolidamos aquele humor. E o jornalismo. é um programa que deu uma outra parada, deu uma chacoalhada, influenciou a cobertura de Brasília, influenciou a cobertura do esporte, né? Quem é o cara do esporte hoje na Globo? Marco Luque. Marco Luque. Felipe Andreoli. Felipe Andreoli. Vocês estão sobre efeito de drogas. O Felipe Andreoli apresenta o Globo Esporte. Sim, sim, sim. O Marco Luque é altas horas. É verdade. O Marco Luque é um grande... Mas eu não sei por que confundo os dois, cara. É o cabelo. Esse cabelo cachado. É o cabelo e o cérebro também. Porque, assim, quando você fala o Marco... Quando a gente estava falando do Marco Luque lá no começo, que você falou, não lembro mais de que era, na minha mente era o Felipe Andreoli. Eu não sei por que. Não, os dois até brincam. Tinha essa piada no programa, né? Que eles são irmãos e tal. A gente já fez várias vezes. É o cabelo, né? E as ideias. Não, mas quando eu via os caras entrevistando o Lula, e falando coisas que nenhum jornalista ia falar para o Lula, ou para outros políticos. Lá em Brasília, isso aí foi algo que ninguém fazia. E que foi muito bom alguém fazer. Mostrou um lado que ninguém via. Eu acho do caralho. Os talentos todos, assim, Mônica Iós em Brasília, sabe? Danilo, Rafinha, Maurício Meirelles, Todos viraram titãs aí. Rafael Cortez, este homem que quis virar violonista e tudo mais, acho um puta talento foda da TV. Todos eles, cara, Andreoli, Marco Lucchi, Oscar Filho. Só tem monstro. Agora eu comecei a falar, vou esquecer. Vai esquecer alguém, vai alguém. Vai ser uma merda, né? Isso daqui. Rafinha eu falei, porque Rafinha é perseguido. Acho que essa é a terceira vez que tu fala do Rafinha. Puta, eu falo para não esquecer, porque ele é perseguido. Ele acha que ele é perseguido. Como que foi estar no comando do CQC naquela época com o Mielo e o Bebê? Foi muito tranquilo, né? Você pode imaginar que semana fácil que a gente teve. Imagina, imagina. Olha lá. Vou pegar água. Quer água, Marcelo? Olha, eu estava lá, parecia que eu estava tomando chá de camomila. Traz aí uma pinga, por favor, para eu contar essa história. Boa. Estou brincando. Ele vai pegar mesmo. Não, não, pega aquela vermelhinha que é bem melhor. Não, gente, é bom. Mas, enfim, traz aí uma pinga que eu vou contar a verdade sobre o Rafinha. Não sabe o que é curioso? O programa inteiro, todo o projeto, ele é, para mim, a palavra que resume é ousadia. E é você passar, assim, a dois milímetros do guardrail, né? Você calcula e... O Danilo fazia isso com muita maestria. É um cara que entrevistou, assim, o Renan Calheiros dentro de um elevador. Ele era ministro da Justiça e perguntou, você seria... Não, ele era, ele estava sendo indicado para a comissão de ética do Senado. O Danilo falou, você ser indicado para a comissão de ética não seria a mesma coisa que Fernandinho Beira Mar, cuidar do Ministério da Saúde. Caraca! E o elevador, cara, três andares só. E ele como... Imagina, eu fico imaginando o Climão, filha da puta. Tem que ter uma coragem do caralho. Esse vídeo vale a pena, gente, dar uma busca aí. E o Renan Calheiros é um cara, né, que não é perigoso também. Não, não. E os seguranças dele também não. Enfim, o que eu acho que é que o programa sabia correr risco muito bem. E esse caso do Rafinha, para mim, é assim, a coisa mais simples do mundo é quando você tropeça na piada e valoriza o tropeço. Sabe? As pessoas não riram tanto da piada e você fala não, vocês estão errados, a minha piada é muito foda, você entendeu? Eu acho que essa é a minha visão, eu respeito a do Rafinha. Eu acho que comediante não tem que explicar a piada e nem virar advogado de piada, sabe? Mas ele tem que pedir desculpa por piada? Não, ele não tem que nada. Mas você acha que naquele caso era correto dele fazer isso? Não tem correto, eu sou muito parecido com o nosso amigo aqui, eu sou pela liberdade, liberdade total. Agora, você fez um ato, vamos tirar até a piada da jogada. Se você está fazendo uma piada, qual é o objetivo da piada? É que as pessoas riem? Aí as pessoas não riram tanto e criaram uma celeuma, uma briga. é isso, não é, pode falar, comeu, não comeu. Virou um debate chatíssimo que até hoje o Rafinha alimenta. Eu já falei isso para ele, por isso que eu estou falando aqui. Já falei isso para ele, inclusive em alguns... Ele me entrevistou já, a gente já falou disso no programa dele. Eu acho um erro porque o comediante, ele não tem que ser o dono da razão. Ele tem que ser a parte irracional. a piada é uma coisa de você estar rindo, você não sabe por que você está rindo. É algo que te surpreende. Você tem que parar de querer ter razão e tem que ter graça. E naquele dia eu não acho que teve graça aquilo, como inclusive passou batido. Só que como ele valorizou, virou. Mas foi porque ele valorizou ou foi porque tentaram cancelar ele de certa forma? Cara, eu... É porque, tipo, quando eu estava vendo essa história acontecendo, eu gostei do que o Rafinha fez. Eu gostei, eu achei... Gostei, mano. Ele não baixou a cabeça para a Vanessa não sei quem, para esses poderosos aí ali. Manteve a piada dele. Eu achei que... Achei que foi corajoso. Eu entendo que o Rafinha é um cara que tem... Não posso dizer isso sem parecer babá. Eu entendo que o Rafinha tem um apreço grande pelas opiniões dele. Mas mesmo assim... Ele tem trabalho para produzir essa. Ele procurou dizer... Você está querendo dizer que ele é arrogante, né? Ele tem um apreço enorme pelas opiniões dele. Então é exatamente isso que ele falou de um jeito bonito. De um jeito lindo, né? De um jeito meio João Dória, assim. É, é. Explicou. Um pouco mais lento que o João Dória, mas com o mesmo efeito. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo um pouco essa característica... Veja bem. Deixa eu te interromper. Claro. O Rafinha é um puta... Puta comediante. Com certeza. O cara hipertalentoso e tal. Então é bom que isso fique claro. Sim. Eu acho ele que... Pra mim é uma das maiores referências. Eu não tenho dúvida. Agora, ele tem uma coisa que é engraçado que ele e o Danilo, que são dois caras que eu admiro demais, né? O Danilo, o personagem, né? A veia do humor do Danilo é a derrota, né? É o cara que só se fode, eu não sei nada. Você entra lá no Twitter dele, é assim, estragando a vida das pessoas desde 1979, que é o ano que ele nasceu. É um cara que é, pra mim, assim, a natureza do humor vem daí, né? É o tombo. É o cara que derrotado, né? O Rafinha é quase que o oposto. Ele é o cara, o foda, o cara do basquete. Quando ele jogava basquete, ele era quase da NBA, mas aí não deu certo. Aí depois... E ele tá sempre querendo ser o topo, e ele já é, na minha opinião, um dos grandes comediantes do Brasil, mas não é suficiente. Ele tem... Ele quer ser dos Estados Unidos agora. Então. Essa é a nova... Ele quer ser dos Estados Unidos. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E tomara que ele seja, mas pra chegar lá, ele sai atirando, ele acha que é justamente arrumando esse monte de encrenca que ele vai estar lá. Enfim, eu creio que cada um tem o seu jeito de ser. E é legítimo. É assim que ele acha que tem que ser. E acabou. Pra mim, sabe? Eu cruzo ele, tenho afeto, gosto. A história que nós construímos juntos é incrível, sabe? Por isso que eu adorei quando ele falou que ia escrever o livro do CQC. Ah, é? É, num tom meio de ameaça, assim, que ia contar bastidores. Porque vai ser um prazer colaborar com esse livro. Bom, da nossa parte aqui, a gente quer ver o CQC pegar fogo. Mais informação, melhor. Não, mas eu não tô falando isso dizendo que eu sei coisas que vão, sabe? Não, mas é uma história que eu... É uma história que eu não... Eu não tenho medo de nada que aconteceu nos bastidores. Zero. Entendeu? E acho que seria até legal que eles fossem revelados. Agora, se ele mentir, aí nós vamos fazer o VAR. É, não. Tem que ser verdade, pô. E hoje, hoje tu tá na TV Cultura fazendo... Provoca. Provoca. Programa de entrevistas. Terças-feiras. Passa na TV. Porque eu não vejo TV há tanto tempo. Sabe o que é TV? É um negócio que às vezes fica na sala das pessoas. E que recebe imagens. Às vezes. Às vezes, é verdade. A maioria das vezes ela serve pra jogar videogame. A TV tá muito atrasada. A TV tá muito desatualizada. Eu não tenho dúvida disso. Eu só li pro TV pra ver futebol. Eu amo a TV e eu amo especialmente a TV Cultura. Então, quando veio o convite do Provoca, eu... Putz, não teve como não encarar. Dá pra acompanhar o Provoca na internet também? A audiência é maior na internet. É, faz mais sentido. Normalmente. O que não tem lá, eu vou aproveitar que nós estamos aqui pra fazer um telecurso com a nossa equipe lá que está na TV Cultura. Não tem o Cortes. Tinha que ter. Tem que ter o Cortes. Tem que ter o Cortes do Provoca. Especialmente num canal separado. Especialmente num canal separado. E aí, pessoal, olha aqui. Tô aqui. Eu fiz toda essa entrevista só pra esse momento de consultoria gratuita. Pô, quem somos nós pra dar consultoria? mas se você quiser saber como é que a gente funciona, é só perguntar. A gente pode falar tudo. Então, não. Se quiser perguntar agora pra galera ouvir, se quiser saber. E vou te dizer, assim, o que vocês fazem aqui aponta o quanto que a TV está desatualizada. De verdade. E eu falo isso até com tristeza porque eu amo TV. Principalmente TV aberta porque é o que a maior parte dos brasileiros tem, cara. Eles não têm internet pra estar vendo a gente. Sim. Tirando os caras da MAPA, né? Porque nem TV eles conseguem ver. Nem isso. Então, é rádio e TV, cara. O Brasil ainda é um país da rádio e da TV. É claro que a internet, a penetração está crescendo muito. Mas, principalmente, classes menos favorecidas, cara. É uma dependência total. Então, na TV Cultura, você estava perguntando, eu me sinto quase assim numa... Faz parte da minha missão. Trabalhar com TV pública. O Rá-Tim-Bum e o Castelo são parte da minha história. e que é a história, assim, não de antigamente. Quando eu paro num posto de gasolina pra botar o combustível, vem o frentista. Eu não sou o cara do CQC. É o cara da cultura. É, porque nem o Rayan estava aqui hoje. Quando você chegou aí, ele falou, caralho, porque sim não é resposta. Então, isso não é pouco, cara. Alguém falar de um programa que você fez há 26 anos, você imagina que alguém vai estar falando desse programa daqui a 26 anos? Espero que a gente ainda esteja fazendo. Eu espero que a gente ainda desista daqui a 26 anos. Vamos ver se ninguém morrer, né? Daquilo. Então, é legal. É uma emoção muito especial, sabe? Por isso que eu... Só pra fechar aquela história do Rafinha, eu acho assim, é ruim quando você joga o bebê e a água pela janela. Já pra botar o bebê de volta na conversa, sabe? E eu vejo que, às vezes, muita gente que participou do programa fica com essa... É, não sei o que é isso. Fica assim, esse mimimi sobre o programa. E é uma puta história que nós construímos juntos. É um serviço à história, né? É uma história com erros. Ela não precisa ser lembrada negativamente. Tem erro? Tem, claro. Mas, porra, o saldo é muito positivo. Eu não tenho dúvida, não. Eu, assim, tenho muita tranquilidade quanto a isso porque não sou eu que acho, assim. Não, exato. Dá um Google nas universidades e vê o quanto que o programa foi estudado, o quanto que o programa é debatido. Sim, cara. E nós estamos aqui falando... Eu, Igor, a gente entende o CQC, tá ligado? O CQC foi importante pra gente. A gente viveu essa parada. Foi um programa ímpar. Não dá pra discutir isso. Eu concordo com você. É ruim. Eu acho que o Rafinha, o Danilo, o Rafinha principalmente que fica com... Eu vejo que ele tem uma mágoa daquele tempo. Tem uma mágoazinha. Mas, pô, o CQC foi foda pra caralho, mano. E tudo aquilo representou um momento foda da sociedade brasileira. É. Enfim. Cara, só pra reforçar. Agora ele puxou teu saco agora com toda a foto. Tava tudo combinado, viu, pessoal? Isso é merchandising aqui no programa. Momento merchandising. Há quanto tempo que tu tá fazendo lá o Provoca? Dois anos. Estamos na segunda temporada. Entendi. E aí ele funciona basicamente conversando com os caras também. É uma conversa de 45 minutos. Mas você é um filho da puta com um cara que tá conversando? Você usou uma palavra muito forte. Eu sou um anjo. Eu sou fofo. O nome do programa é Provoca, mas... É. Não, eu às vezes sou, né? Eu assim, sei lá, já esteve lá, a gente leva políticos, e tal. Então eu quero saber do Haddad se a Venezuela é uma democracia. Entendi. E aí ele falou que é. Ele falou que é? Ele falou que é. Eu falei, Haddad, atenção. Segunda chance. Segunda chance. Vamos lá. Resposta A, sim. Resposta B, Eu vou ser justo. Ele falou assim, calma, não dá pra responder de forma tão simples. Eu falei, não, não. Eu falei, não. Dá. Eu falei, dá. Dá, porque a Venezuela é um país que, naquela época que eu entrevistei ele, tinha tanques passando em cima das pessoas na rua. Entendeu? E aí ele fugiu dessa pergunta. Então, enfim, o Provoca, eu gosto de dizer que ele é um programa que tem uma história longuíssima na TV brasileira, foi criada pelo grande Antônio Abujamra, é um programa que teve 15 anos de história com a Abujamra, mais de 700 programas. Todo mundo foi lá, eu fui umas duas, três vezes. Então, é um programa muito importante de cultura que a TV me chamou pra continuar a trilha. Será que... Não é fazer aquele? Vocês têm dificuldade de conseguir convidados? porra, é TV Cultura. Calma aí, cara, porque assim, tu chama o Haddad e tu dá uma apertada nele ali, né? Mas é com muito carinho, sempre. Eu nunca... É engraçado, até como o Varela e até não sei o que ser, eu acho que quando você faz uma provocação, você não pode ter como objetivo o nocaute. e aí nós temos que falar de lacração. Sim. É uma bobagem você querer ser o lacrador. O lacrador é o cara que termina o assunto, né? Lacra o envelope e a opinião dele é que vale, né? Que é um pouco aquela descrição que o Monarque tava fazendo com o cara que não sei o que. Como é que ele descreveu? Um cara que tem opiniões muito... Mas como é que é? Um cara que acredita muito nas próprias opiniões. Essa foi a maior sabonetada do Flo até hoje. Acho que foi. O programa é tão capo reto e ele... Não sei o que. Aparecia o Fernando Henrique falando. Mas sabe por quê? Porque o Rafinha fez uma boa pra gente essa semana, né? É foda chamar ele de arrogante. Mas eu jamais chamaria de arrogante. E eu não tô chamando ele de arrogante também. Não, não. Ninguém tá chamando ele de arrogante. Mas ele fez o quê? Ele fez um carinho. Não, ele conseguiu pra gente uma conversa com o Verdun e com o Vandéle Silva. É, do nada. Sensacional. Aliás, porra, Rafinha, ele sabe disso. Ele sabe que não é ironia alguma. Ele sabe o quanto que eu admiro esse rapaz. Já falei isso pra ele. Ele é um talento, assim. Por mais que a personalidade dele tenha defeitos ou não. E outra, assim, pra parar até de apontar pro Rafinha, eu creio que tem uma dor de crescimento, sabe? Isso aconteceu muito no CQC. As pessoas ficaram conhecidas muito rapidamente. Muito, muito, muito. Isso não acontecia antes. O CQC, eu brinco, é o primeiro programa nativo digital. porque nós já nascemos no Twitter. Antes do programa entrar no ar, a gente já estava lá dialogando, sabe? E durante o programa isso aconteceu muito. Eu aprendi muito com isso, com esse processo. Foi a primeira vez que eu vivi isso. Na TV, de interagir digitalmente com o meu público, ao vivo, né? Durante o programa a gente tinha muito isso. e aprender com o público. Isso hoje parece óbvio, mas quando a gente fez não era, cara. Então, isso foi bastante relevante, muito relevante, entendeu? E aí, quer dizer, o crescimento do programa foi, assim, inesperado. No ano seguinte... Foi inesperado mesmo? Inesperado. Porque o CQC fazia um sucesso, né? Na Argentina. O CQC fazia um sucesso na Argentina depois de anos, né? E quando nós estreamos no Brasil, que é 2008, o da Argentina já estava diminuindo a importância. Havia, naquela época, sete CQCs no mundo. Tinha Chile, Itália, Portugal. Chile, Itália, Portugal. Espanha, Brasil, Argentina. Tinha por aí, uns sete países, tá? E o nosso, no ano seguinte, pum! Já era conhecido nacionalmente. Já tinha... Ah, eu lembro. Foi uma febre do caralho. 14 patrocinadores, entendeu? Pô, curiosidade. Quanto que um patrocinador pagava mensalmente? Porra, mas... Eu quero saber... Ele quer uma informação sigilosa. Você acha que eu sei disso, cara? Se você tivesse que chutar... Eu não tinha... Eu não tenho a menor ideia. 4 milhões. Tu pira, tu pira... Eu não tenho a menor ideia. Eu ganhava bem. Eu ganhava bem. Eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? E o programa produziu uma riqueza que eu tenho certeza que eu deveria ganhar mais do que eu ganhava. Tu não pira em ter o teu próprio programa, não? Tipo, você produz o teu próprio programa. Eu nunca tive... É engraçado você perguntar isso. Especialmente programa de entrevistas. Eu acho... E aí... É uma coisa assim. Eu acho que na TV, principalmente, quando você fala de talk show, não dá pra você querer ter o seu programa. Eu tô falando de TV. Tá. Por quê? Não adianta. Porque você, pra ter um talk show, você tem que ter, primeiro, uma cumplicidade da TV. Se você não tiver liberdade quase total, uma liberdade realmente negociada, as chances de dar errado é muito grande. Um talk show que não tem liberdade, cara... Fudeu, né? É muito chato. Ou pior, pode dar certo. Aí você vai virar um escravo de um formato que você vai só sofrer. E o pior sofrimento, acreditem, é quando você ganha bem. Porque você vai ficar... Não, eu sei. Eu sei. Eu não preciso acreditar. Tá ligado. É? Ano passado, eu tava num sofrimento desgraçado ganhando bem. Aí... Eu tenho muitos amigos assim, cara. Eu tenho amigos, né? De várias encarnações. Porque eu fiz engenharia e tal. E às vezes a gente sabe aqueles pizzas, assim... Por falar em engenharia, o Benjamin Constant, ele era um engenheiro militar e... É isso. Flow também é cultura. Ou seja, ele não tem nada a ver com o cara de botar a chave na pipa. É o Benjamin Franklin. A gente já corrigiu essa informação, tá? Você leia na descrição que você vai entender por que nós estamos falando disso. Agora foda porque eu cortei você e agora não lembro do que a gente tava falando. Eu também não. Então vamos ler uns beats. Parar nos beats? Vamos ler uns beats. Trazer a galera pra conversa. Vamos deixar uns três minutinhos aí pra gente beber uma água, dar uma mijada, não sei o quê. E aí a gente já volta. Nós vamos pros beats. Vou contar até três, vai ficar mudo. Um, dois, três. Voltamos, né? Verdade. Tem que ler os beats aqui, mas o Monar queria continuar a conversa. Não, a gente tava conversando um pouco sobre como a TV... Você perguntou pra ele se a Globo matou o talento. Sim, mas a gente tava falando sobre como a TV funciona. Às vezes um artista ele é contratado pra um projeto que fica engavetado. Me explica aí. E aí eu tava argumentando que talvez a Globo tenha matado muitos talentos porque eles meio que comprava todo mundo porque eles tinham muito dinheiro e às vezes não aproveitava as pessoas que eles compravam porque eles não tinham tanto espaço. Então, aí eu discordo porque pra mim não é uma relação só de um lado. Você, o artista, se acomoda e isso não serve pra Globo. Serve pra qualquer emprego. Quantas pessoas que agora estão trabalhando numa coisa que elas não gostam? Muitos. A maioria. E estão lá... Quer dizer, eu não tô falando das que dependem do trabalho. Eu tô falando de gente que ganha muita grana. O cara ganha... A maioria também. É. Não, o cara ganha 150 pau por mês num negócio que ele não gosta. Entendeu? Na hora que ele vê, cara, passaram-se 30 anos e ele ficou rico, mas ele não ficou feliz. Desperdiçou a vida. É louco isso, você entendeu? Eu, como agora sou uma pessoa idosa, eu posso estacionar o carro naquela vaga azul. Da hora que vai. Eu tenho amigos de várias eras glaciais. Então, eu tenho muitos amigos que ficaram muito ricos. E aí, quando chega a hora da gente comer uma pizza, depois de 30 anos, 20 anos, 10 anos, sempre, depois da última garrafa, encosta alguém em mim, geralmente um cara que já tá muito rico, e solta a seguinte frase. Ah, mas no fundo eu queria ser como você. Eu falei, como assim, cara? Você faz o que você gosta. E você já falava isso na faculdade. E eu tô falando aqui de uma história real. E um cara que você conhece há muitos anos. Uma história real, da engenharia. O cara fala, você fazia, você já falava na faculdade de engenharia, eu virei editor de um jornal de humor. E foi quando eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fiz ECA, fiz, enfim, fui pra Nova York, estudei na NYU, enfim, comecei a fazer um monte de coisa de comunicação. E aí vem esse papo, você faz o que você gosta. E você já falava isso. Aí pra esse cara, um dia eu falei, cara, eu lembro do que você queria ser. É mesmo? Você lembra do que eu queria? Você queria ser rico. E você conseguiu. só que agora ele percebeu que não é suficiente. Pois é. Aí é chato, cara. Aí é muito chato. Quando o teu objetivo é dinheiro, você tá, tinha que pensar melhor. Quando o seu objetivo é dinheiro, sabe o que é o pior que pode acontecer? É você conseguir. Você atingiu o objetivo. Exatamente. Porque, cara, você pode, não tem nada contra ganhar dinheiro, mas você pode ganhar dinheiro e estragar tudo. Os seus amigos, as pessoas que você ama, a sua namorada, o seu cachorro, você entendeu? Tudo aquilo que você gosta, porque você dá uma desviadinha e o dinheiro é energia. É uma coisa que te joga muito longe. Então, você pegou uma trilha errada e bum, e acelerou no Tesla e na hora que você viu, você já está muito longe daquilo que você queria ser. Caralho, ele usou a melhor metáfora. Acelerou no Tesla e é exatamente... Você já dirigiu o Tesla? É incrível. Eu tava do lado, eu não dirigi. Eu dirigi pela primeira vez agora, mês passado. É um negócio... A gente tem um amigo que tem um, cara, ele falou assim, se prepara. Quando ele pisou, todo mundo fez assim. É absurdo, é absurdo. Eles têm os modos, eles têm os modos de velocidade. Tem o Delirante e tem o Delirante Plus. O cara apertou Delirante Plus. É bizarro, bizarro. Você lembra qual que era o carro? Qual que era o modelo? É esse modelo. Model 3? É o 7. É esse que tem sete lugares. Ele é gigante. Aquele que abre as portas assim? É o X, Model X. Esse carro. A gente não deveria nem chamar de carro, né? Não, é uma... É uma... Não, é uma outra... Eu acho que é uma outra forma de... Porque eu nunca tinha dirigido. Eu já tinha pego um Uber, por sorte, na Califórnia, e chegou um Tesla. E até o cara que estava comigo falou assim, você já andou de Tesla? Eu falei, não, então se prepare. Eu falei, ah, parece um, sei lá, um Toyota. Aí eu entrei, achei que... Aí o motorista era goiano. Caralho! Essa coincidência foi... Um goiano com um coletinho, não vagabundo como esse, aliás, isso não é um colete, esse é um bote salva-vidas, porque está chovendo para comprar em São Paulo. Mas o cara, é um goiano, e aí ele quis mostrar tudo para a gente. Ele falou, eu posso correr um pouquinho aqui na estrada? Ele rebaixou o carro. A gente foi voando. Aliás, sabe para onde que ele me levou? para o YouTube. A gente tinha uma reunião no YouTube. E aí a gente pegou aquela estrada ali de São José para São Francisco. Cara, eu nunca tinha visto aquilo. Um carro... Aquilo não é carro, né? Sem fazer barulho, é um... Enfim. Só que agora eu dirigi um Tesla. É... Semana retrasada. Vai comprar um? Não, eu não... Eu acho que... Não. Seja mais capitalista. Não, não, não. É domicante. Não, não, não. Eu amo Fórmula 1. Aliás, é uma das coisas que, enfim, eu conservei. Gosto para caralho. Sou fã do Hamilton. E, enfim, gosto de tecnologia. Mas o Tesla, eu acho que não pratica a sustentabilidade. Eu tenho vergonha de gastar o valor. Entendi. Um carro que custa dois milhões de reais. Eu acho... Mas é porque... Bom... Mas é o melhor carro do mundo. É o melhor. E o mais seguro. É que esse carro lá, você entra no site, compra ele por, sei lá, não esse, não o X, mas o Model 3 compra por 35 mil dólares. É verdade. Lá não é tão caro. Você tem o X também, né? Não, mas o X... Mas sabe qual é o problema? Você entra no site e ele me contando como é que ele compra o carro. É incrível, né? É como se você fosse na Amazon comprar um livro. e só que aí você vai comprar. Ele fala, mas você não quer ter um visor? Ah, eu acho que é bom. Você não quer que a sua porta faça, não sei o quê. Porque é bizarro, cara. A gente foi num restaurante, né? Eu tava com esse meu amigo, nerd, fantástico, de Campinas. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se ele gostaria que eu falasse, mas é um puta talento e que me convidou pra esse rolê. A gente foi num restaurante, né? E eu que tava dirigindo. Cara, a gente chegou num restaurante e eu falei, cara, e agora? Eu vou deixar no Valet, o cara vai ter que fazer um curso porque é um carro sem motor. Ele dirige sozinho, é um negócio muito estranho. E aí ele falou, não, não, eu falo que é igual a Mercedes, né? Porque o câmbio dele é igual de Mercedes. Só que aí a gente sai e entra num restaurante, ele abre o aplicativo e põe no modo restaurante. o carro não abre o porto, sei lá, sabe assim, o porta-luvas. Deixa mais seguro. Ele só anda 40 quilômetros no máximo e numa área de 100 metros. Então, você não tem um carro. É um smartphone que tem quatro rodas, né? Então, só que atualmente ainda é pra muito pouca gente. Especialmente aqui no Brasil. Nessa hora eu sou mais um homem de esquerda. Eu tenho um carro, um bom carro, eu gosto de carro bom, eu tenho um Subaru, que é um carro japonês. E porque eu ando muito em terra, então o meu carro é todo... Eu sou jardineiro, eu sou plantador de hortaliças. Ele tá sempre com muita sujeira e ele precisa subir montanhas que esses carrinhos normais não sobem. Mas é um carro... Bom, mas tem 11 anos o meu carro. Eu gosto de carro e cuido de carro também. Gosto de cuidar. Também gosto de carro. É isso aí. Eu gosto de uma roda só. Já viu ele andando no monociclo? Não. Com certeza ele vai te mostrar. Vou te mostrar, com certeza. Hoje? Hoje? No próximo bloco. Além do Top 5, você vai... Oh, caralho! Top 5 agora... Duvido o que é que você vai falar? Duvido que você ande em uma rodas. Uma rodas, usei o plural. Até por exagero agora. Deu uma copiada no... Falou Monarquês agora. Falei Monarquês. Você vai andar em uma roda sobre esta mesa. Quantos por hora vai a minha roda? No máximo. A velocidade que ela tinha. Chuta aí, quanto que vai? 3 km por hora. Ah, um pouquinho mais. Chuta um pouquinho mais. 12. 80 km por hora. Ah, vá. Cara, é bizarro o bagulho. É bizarro. É videogame, né? Que vocês estão falando. Cara, então é muito louco. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Quero ver agora, em cima da mesa aqui. Vamos lá. Você quer mesmo? Atenção, pessoal. Ele vai subir na mesa. Vai lá além dos bits. Cara, vai quebrar toda esta merda. Olha só. Ele já levou uma bronca... Do diretor. Do diretor. Que ele estava já estragando o cenário. Estava regaçando o cenário. O cara já ia puxar a cortina e foda-se, né? Bom, o Adri, underline adb, mandou 20 mil bits. E aí, 20 mil bits, a gente sabe que é um merchan. Salve, Flor. Meu projeto se chama Populacho. É uma newsletter semanal de livros... De textos livres. De crítica de costumes. Os autores são diversos e a ideia é dar apoio ao autor da semana através do Pix. Se inscrevam, divulguem ou participem. Se tem algo que te incomoda ou que acha que não faz sentido nessa vida, escreva o desenho, o formato é livre. E mande pra contato arroba populacho.com.br Pra cadastrar é populacho.com.br Vê se curte, se não desinscreva quando quiser. Observação, o Taz é foda. Abração, cara. Boa sorte aí. É que eu não entendi direito o que é esse populacho. Textos livres. É, que aí tu fica criticando coisas. Tu manda lá um texto livre. E onde vê isso? Você é no populacho.com.br Tá meio mal... Não sei, cara. Tu não explicou essa porra direito. Ele é um publicador. Pessoal. Atenção. Vai dar merda. Eu vou até tirar meu copo aqui da mesa. Cara, você vai andar em cima da mesa, é isso? Não, não. Vou mostrar em cima da mesa porque... É. Isso aqui é um monociclo, cara. Sim. Um monociclo elétrico. Ele está dizendo que isso é um monociclo. Isso é 20 quilômetros por hora, se você... É. Olha como ele já está todo fodido. Já tomou vários tombos, olha lá. Você anda na rua com isso? Na rua. Esse é o meu veículo de transporte. É, ele vai para casa com isso. Quando a gente tem reuniões, ele vai às reuniões com essa porra. Mas ele vai em estado alterado? Vai, completamente alterado. Mas que perigo, cara. Ele vai completamente alterado, mas devidamente protegido. É, eu tenho capacidade. Ah, claro. Ele pode cair. Não tem problema. Não vai estragar mais do que já está. Talvez conserte, né? Menos com menos dá mais, né? Mais. Ele faltou nessa aula também. É, provavelmente. Provavelmente. Eu fui, mas não prestei atenção. Tá. A Soninho mandou aqui 300 bits. Concorrência é foda, viu? Concorrência por quê? Não sei do que ela está falando. Alguém deve ter mandado outro negócio de vindo e pegue sem salto. É possível, é possível. Tá. O João Birma mandou aqui 300 bits. Salve, salve, família. Quer dizer, então, que você acessando flowpodcast.com.br barra membros, você pode ser um membro humilde por apenas 20 reais ou um membro burguês por nada mais, nada menos que 50 reais? É isso mesmo. Nunca um burguês esteve tão barato. Pois é. E ter diversas vantagens. E um humilde tão caro. Verdade. É. Tá. Então, a gente está levantando ali o... Você é humilde, mas tu não é tão humilde. A gente está diminuindo a desigualdade. Boa! A gente está diminuindo a desigualdade. Flow é serviço da diminuição da desigualdade. É. Os caras pagaram para a gente fazer uma propaganda sobre a nossa plataforma. Boa, gostei. Então, esse tipo de propaganda aí pode mandar. Inclusive, terá um sorteio do PEC da Soninho. Verdade. Livro do Patrick Maia e o Marcelo Taiz. Verdade. E um casacão brabo do Flow. Só o Flow mesmo. Brota no flowpodcast.com.br barra membros e garanta. Valeu, João. Obrigado. Pô, a Soninho, a gente podia surtir uns dois PEC. Não, mas ela vai dar uns PEC para a gente surtir. Dela mesmo. Dela própria. É. Ela, inclusive, fez quatro PECs aqui no estúdio. Era uma outra mesa e tal. Mas ela fez coisas indecentes em cima dessa mesa e nessa cadeira aí que você está sentado. Nossa, mas que excitante. Pois é. E eu posso comprar um PEC desse? Você pode comprar um PEC. E é barato, na real. Não é, Jean? Não sei. Eu não comprei, mas deve ser barato. Porque ela está vendendo vários. Ele hackeou esse PEC, obviamente. E aí nós vamos sortear alguns. E esses PECs que ela fez aqui, nós vamos sortear também. Eu vou trocar o livro do Cortella que eu vou mandar por um PEC. Cara, é muito fácil conseguir um PEC para você que eu consigo rapidamente. Excelente. Muito obrigado. O João Birma mandou umas 300 beats. Grande Taz, você que foi morador da Prado Júnior, sinto-me informar que a Casa das Senhoritas de programa Barbarella... Ah, fechou. Putz. Na esquina. E eu quero retificar a sua informação. Eu morei na Viveiros de Castro, perto da Prado Júnior, que é a principal veia. É. Né? Eu acho que no Rio é tipo o número dois, porque o número um é a Vila Mimosa. Claro. Vila Mimosa. Vila Mimosa, porra. Claro. Vila Mimosa não se fala. A Barbarella, eu cheguei aí na Barbarella uma vez como antropólogo. Entendi. Tá? Era uma viagem antropóloga que eu fui lá conhecer. E era... O que que tu achou do Barbarella? Olha, eu achei uma realidade virtual. Parecia que eu estava assim no... Como é que chama? A realidade aumentada, é melhor. Tá, tá. Né? Umas mulheres gigantes, com uns gringos bêbados e uma música muito romântica. Eu lembro disso. Uma música romântica. Uma música romântica. Assim, eu fiquei quase emocionado. Sabe? Entendi. Eu estava lá... É bom eu dizer que eu estava solteiro nessa época. É muito importante, aliás, eu dizer. E fui com uma namorada, sabia? Uma namorada que curtiu essa... Essa vibe toda, assim. Esse rolê. Entendi. Foi bem legal. Por isso que foi romântico. Porque eu fiquei lá namorando a minha namorada. Todo mundo namorando todo mundo ali. É, mas eu não era por dinheiro. Entendi. Era por amor. Olha que lindo. Melhor que brinco. Minha pergunta para o Thais é saber se alguma vez na vida ele já frequentou esse... Acabou de falar. Falei, tive barbarela. Thais fez parte da minha infância, adolescência e fase adulta. Está velho mesmo, mas com carinha de 30 anos. Ah, um beijinho para você. Está bem. O Daniel Uchoa mandou 5 mil beats. Salve, salve, família. É um flow podcast. Não perco um. Queria divulgar o Instagram da minha irmã, que além de gata, é uma super campeã de voo livre. Queria que uma empresa nacional ajudasse a incentivar a bicampeã brasileira. Primeira mulher a voar mais de 400 quilômetros. Cara, o Brasil... Posso agora fazer o meu bichão? Claro, claro. O Brasil tem mulheres extremamente talentosas, não só no voo livre, mas no paraquedismo. A minha cunhada é campeã mundial de paraquedismo. Ela fez... E é um... Enfim, hoje ela é de um time internacional, já competiu na China. Qual é uma competição de paraquedismo? É de manobras, né? Aqueles saltos coletivos que você faz aquelas figuras. Que foda, que foda. E ela é instrutora de paraquedismo, enfim. Então o Brasil é campeão mundial nessa época? O Brasil é muito foda, inclusive na Olimpíada Militar. Ela acabou... O exército fez aquelas... Convocou um monte de atletas para ajudar, enfim, os atletas militares. E ela competiu pelo exército, apesar de não ser militar. Mas competiu e eles ganharam, cara, a parada da foda. Ela tem um canal, ela tem Instagram, ela tem alguma coisa? Ela tem... Ela não, mas o filho dela hoje está... Ele saltou a primeira vez com 12 anos. Porra! E hoje ele é instrutor de paraquedismo na Austrália. Hum, caralho! Ale Ono, galera. Procura aí no Instagram. Ale Ono. Ono como O em O? Ono é O-N-H-O. E o Ale é um mega... Sabe esses caras que pulam? Referência. E fazem muita manobra sem puxar o paraquedas. E filmam tudo. Eles têm filmes maravilhosos e tal. Nossa, que assustador. Vocês não iam pular de paraquedas? A gente vai. Ou sabe quem vai pular de paraquedas comigo, caso ganhe a eleição? Bruno Covas. Ele prometeu aqui ao vivo. Caraca, bicho. Será que ele consegue? Bom, provavelmente ele vai ganhar, talvez, né? Então, se ele ganhar, ele vai ter que pular de paraquedas. E você nunca pulou? Nunca pulei. Puta, vai ser bom isso. Tu já pulou? Eu, então, eu... A minha vida é muito longa para um flow. Eu estudei... O meu colégio foi na aeronáutica. Eu fiz na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Foi quando... Tu estudou na EPICAR, cara? Estudei na EPICAR. Caralho, cara. Eu sou aluno Ataíde 14475144. E os meus colegas hoje são brigadeiros. Por isso que eu... EPICAR era um... A EPICAR é uma puta escola até hoje. É uma das melhores escolas do Brasil. É a melhor escola militar do Brasil. Foi agora receber esse título. É um colegial, né? Só que você está lá sendo preparado para ser... Oficial. Piloto. Piloto de caça. Então, a elite da caça, quem voa hoje no Brasil, passou por lá. E depois pela AFA, evidentemente, que é a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Você gosta das escolas militares? Eu gosto. Olha lá. Eu gosto e sou grato, porque eu estudei lá há três anos. E acho... Estudou pra caralho pra passar na prova? Muito. 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 Foi um dos vestibulares mais difíceis pra eu entrar. E eu só fui pra lá porque eu queria fugir de casa. Com 15 anos. Uma excelente motivação, então, né? Fugir de casa, apesar de amar os meus pais e a cidade onde eu nasci. Era muito longe do mundo. Eu queria, enfim, estar perto do mundo. E aí eu comecei a voar com a FAB pelo Brasil. Foi incrível essa temporada lá. Eu tenho provas. Eu posso mandar um tre... Eu vou falar, vocês vão falar que é mentira. Vai. Fala aí. Porque é o seguinte, eu nunca pilotei, mas eu já voei muito com pilotos militares. Os caras são, assim, de outra... De outro planeta comparado com pilotos de linhas comerciais. Aliás, tem muito piloto militar que voa, que faz esses voos aí, porque os caras são elite mesmo, né? Às vezes o cara, por alguma razão, não continua a vira militar, vira piloto comercial. Conheço vários também. Mas, depois de muito tempo que eu tomei esse rumo da comunicação, e eu falo com muito orgulho e agradeço ter feito essa escola, eu recebi um convite um dia, eu estava no CQC, para voar com a Esquadrilha da Fumaça. E foi o dia mais foda da minha vida até hoje. em Pirassununga, quando a Esquadrilha fez 60 anos, e eu fiz um voo, e obviamente quando eles voam com gente leiga, de voo, virgem, de fazer aquelas barbaridades como eu, eles fazem primeiro uma manobra, assim, mais... Leve. É, não é tão leve, mas é uma manobra suportável. Entendi. Que é qual? É um looping, né? Você faz aquele giro assim. É uma montanha russa muito alta, digamos assim. Nossa, deve ser muito louca essa porra. Não, não existe. Não tem como eu te descrever. Eu posso... Eu vou mandar um trechinho, se vocês quiserem botar aqui. Claro. E aí, depois dessa manobra que dura uns três minutos, eu comecei a gritar de felicidade, só que eu esquecia de apertar o botão que você fala com todo mundo que está voando. São 12 aviões voando por aí. Entre 10 e 12 aviões, tá? Você tem a formação toda lá. Mas, enfim, eu estou lá e eu parei de apertar o botão, mas eu estava muito feliz, né? E aí, o comandante ficava falando assim... E eles me chamavam de sacanagem, Capitão Tasso. O Capitão Tasso está vivo? Está vivo? Está vivo? Ele não fala nada, tal, não sei o quê. E o piloto, obviamente, do avião aqui na minha frente, não tinha como a gente ter uma comunicação visual, tá? Ele falou, olha, eu não sei se ele está vivo, eu sei que ele está xingando e gargalhando como uma criança. Então, vamos para as manobras. A gente ficou 50 minutos fazendo manobras. Caralho, 50 minutos? 50 minutos, que é o tempo de exibição. Uma montanha-russa que não cabe a mais. Então, mas aí não tem mais montanha-russa. Tem manobra que você sobe desse jeito, assim, como se você estivesse num Tesla. indo para a Lua. Indo para a Lua. Na hora que ele chega lá em cima, ele faz um stall, que é perder a... Altitude? Não. O stall é quando você perde a resistência do ar e o avião começa a cair que nem uma folha de papel, assim. Pode crer. Só que com uma direção muito bem apontada. Aí você vem vindo e a postura que você tem nessa hora é mais ou menos essa. Você, olhando para o chão, se aproximando e até uma certa altura, em Pirassununga, você vê só as plantações verdes. Então, você está indo em direção a uma imensa tela verde. De repente, aparece um lápis pretinho, pequenininho, assim, que começa a aumentar de tamanho. De repente, você percebe que é a pista. Caralho! Você está indo em direção a pista da Academia da Força Aérea. E na hora que está, assim, muito perto da pista, ele faz assim. E você faz, sabe? Vocês já viram isso, né? A gravidade de G. A gente chegou a 6.7 G. Caralho! Você faz assim. Seu osso derrete. E o seu sangue também sai do cérebro. Você desmaia ou chegou a desmaia? Então, você desmaia por alguns segundos e você tem nas suas pernas bolsas de pressão que bombeiam o sangue de volta. Entendi. E isso, o piloto acontece com ele. Ele também desmaia? Não é. Ele é treinado para isso. Entendi. Então, ele é treinado, mesmo que tenha um pequeno... Desmaia e ele está segurando ali. Não. Ele já sabe que ele vai voltar em um milissegundo. Ah, entendi. Ele sabe que é um... Ele é treinado. Está acostumado com a experiência. Ele faz isso. Ele é pica, vai. É a profissão do cara. Caralho, que irado, cara. Então, nesse dia, assim, foi a minha... Caralho! Que da hora, mano. Esse é o antes e depois, sabe? É uma pena que não dá para pagar para passar por isso. Não dá. Não dá, né? Por isso que é mais especial. Por isso que não adianta correr apenas atrás do dinheiro. Exatamente. Claro, cara. Que foda. Essa é muito... E eu tenho amigos muito fodas, que são brigadeiros, que vão para caralho, ou outros que não seguiram a vida militar e que são super honestos, que são pessoas íntegras. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar preconceito, sabe? De rotular militar como uma coisa, ou como maconheiro como outra, ou, sei lá, político como outra, ou religioso como outra. A gente tem que entender que o mundo, a diversidade do mundo é muito legal. Total. E eu não vou me candidatar. Já me pressionaram e eu já avisei. Já mesmo? Já. E você não é o partido? Não, não. E eu vou me candidatar. Ah, você vai se candidatar? Eu vou me candidatar. Atenção. Para quê? Eu vou renovar agora aqui a promessa. Da hora. Eu vou me candidatar, adivinha? Presidente do Brasil. Claro, porra. Você acha que eu tenho tempo para outras coisas? Eu vou me candidatar presidente da bagaça em dois mil e trinta e oito. Caralho. Caraca, você vai estar bem velho. Eu falei, então, mas eu vou estar com a idade do Biden. Ah. Vou estar com setenta e oito. É uma idade aí, é uma idade de experiência. Até lá tu vai pensar em qual partido ainda? Até lá. Sabe qual é a minha plataforma? Sabe qual é a minha plataforma? Temos tempo. Eu vou pensar em algum ministério para você. Mas eu não sei se eu quero ou não, para ser sincero. Mas temos tempo. Não fique apressado. Dá o de cultivo da maconha. Eu estou achando que você talvez seja ministro da educação. Você corrigiu o plural dele. Verdade. Ele é professor. Você já poderia ter melhorado a vida de Danilo Gentili, que até hoje não acerta o plural. Verdade, verdade, verdade. Estamos juntos, Danilo. Ó, então a gente estava falando que ele lança todo de voar, porque o cara estava falando que a irmã dele aqui é super campeã de voo livre. Queria uma empresa que ajudasse a incentivar a bicampeã brasileira. Primeira mulher a voar mais de quatrocentos quilômetros e de fralda, porque são mais de nove horas voando. Caralho. Caralho, é isso. Se tiver que mijar, vai lá, né? Nove horas, mano. Fala tu. Ela voa toda cagada. É, já pensou? É voo livre. Ele fala aí, é voo livre? É, voo livre. Então deve ser o planador, não é não? Deve ser. É, o planador é fascinante. Nossa, eu queria muito ter um jetpack. Toda cagada. Pode continuar aí. Toda cagada. Além de muita história para contar, mergulho com tubarões, etc. Ela é bióloga marinha, dá por cima. Está arriscado aqui, mas eu vou ler. Marcela Uchoa é o Instagram dela, com dois L's. Marcela, com dois L's, Uchoa. Ganhou um beat de 20 mil aí de graça. Que legal, cara. O Hypet mandou 600 beats. O Tachi tem cachorro? Tem cachorro? Tenho. Qual? Tenho sim, mas eu gosto mais de gato. Boa. Eu tenho um cachorro em casa, uma cachorra, a Kali, e eu tenho uma casa na Mantiqueira que tem outro cachorro lá. Quantos gatos você tem? Dois. Legal, eu gosto desse número. Eu tenho um que não sai de casa e um que mora no bairro. Pode crer. É muito interessante isso, gato, né? Quantos anos tem o que mora no bairro? Os dois têm mais ou menos a mesma idade, deve ser ali em torno de 5, 7 anos. Pô, que legal. É um gato normal ou é um gato fresco? Não, é vira-lata. Os dois. Os dois. E são gatos da Mantiqueira, que eu trouxe da Mantiqueira. São gatos do mato, assim. Gatos muito safos. Mas eles são dóceis? O que fica em casa... É mais. Eu chamo de demônio. Então não é mais, não. Os meus filhos ficam putos. O Miguel e a Clarice. O Miguel é super fã de vocês também. Pô, abraço, Miguel. O Miguel é uma figura. O Miguel tá estudando design de games, cara. Quantos anos ele tem? Ah, design de games? Massa. Quando eu for fazer meu jogo, você me passa o contato do Miguel pra eu contratar ele. O Miguel tem 19. Ele tá muito feliz de ter escolhido aí. Tá curtindo. Que foda, mano. Enfim. Infelizmente, ele vai ter que ir pros Estados Unidos. Ué, mas... Ou pra Europa. Se bem que dá pra trabalhar daqui pra Europa. Dá pra trabalhar na Europa agora, né? É, é. Total dá. E só pra completar a família, inclusive, a Clarice tem 15, 16 e tal. É uma feminista maravilhosa. É uma menina talentosérrima. O que ela vai crescer? Ela sabe? Não sabe ainda. Ela vai ser líder. Eu não sei do quê. Talvez de gangues ou de... Não sei. De alguma coisa. Sente essa vibe nela. Ela é muito líder. Leão. Eu sou o leão. Sabe? Esse pessoal que tem o signo que já fala que ele é metido e ele se orgulha disso, sabe? O Rafinha é leão. Ah, mas... Ele é leão? Mas será? Diga qual é a... Diga o signo do Rafinha. Descreva. O meu é leão. O meu é leão, porra! Eu posso. E o meu filho mais velho, o Luke, mora em Nova York e é advogado. Tem uma loucura dos três. Da hora. Muito foda. E trabalha com liberdade, de expressão e direitos humanos. Que foda. É muito foda. Pô, tu tem três filhos, então? Três. Pô, tu falou que tinha uma porrada de filho. Ué, três é muito, querido. Você tem quantos? Muito é igual o meu avô. Meu avô teve 22. Não, não, não. Não, não, não. Seu avô teve 22, porque depois de três, pode ter 40. Até dois é civilizado. Tá. Depois de dois, cara. Eu tive dois e depois eu operei pra não ter mais filho. Ah, aí você parou em dois. Sábio. Fraquejou. Fraquejou. Fraquejei mesmo duas vezes, porque são duas meninas. Não, fraquejou e é o Bolsonaro que fala, hein? É, atenção. Piada é o Bolsonaro. Mas é, é essa alfinetadinha que eu tô dando aí. É, eu não tô nessa, não. Não, mas... Nossa, eu queria... Eu queria... Eu lembro que quando a minha esposa engravidou da primeira vez, eu dizia que eu queria ter um... Que fosse um menino, que porque eu, sei lá, ia fazer um monte de coisa com ele. Cara, quando eu descobri que era uma menina e depois que ela nasceu e tudo mais... É demais. Eu descobri que eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu planejava fazer com o menino. É demais. Nada mudou. E a porra, eu... Caralho, eu acho que... Nossa, foi um presente de Deus, na verdade. Filho é muito legal. Eu acho que filho é... Quem quiser entender o mundo só tem que fazer uma coisa. Filhos. É, também acho. Eu falo isso aqui toda hora pra esses caras, como mudou a minha vida, a percepção de mundo. É. Isso é onde você vai aprender na real, né? E não é fácil e tal, mas é muito foda, é muito legal. É muito foda, né? Tem maior alegria. Eu teria a pira de ter um filho pra ver a construção da psique humana com minha genética. Tendo o Monark como tutor. Me imagina. Mas sabe o que é legal, Monark? É que assim, filho, você não decide que você vai ter. Ele chega, sabe? Não sei se pra você foi assim, mas assim... É, pra mim, a segunda foi assim. A primeira meio que a gente... Já foi meio planejado. É. Mas a segunda foi sem querer. Porque às vezes você planeja e ele não vem. É verdade. Você fica tentando e tal. E o filho, cara, ele chega. Ele arromba a porta e acabou. Aí a sua vida se transforma pra sempre. Se transforma mesmo. É doideira. O teu primeiro foi sem querer? Foi meio sem querer querendo, né? Eu já tava casado, a gente tava feliz, mas eu... Bom, eu tava... Não foi por querer, não. É uma história doida também. Eu tava morando em Nova York. Eu tinha... A Globo tinha me chamado. Eu tava fazendo o video show. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25, 26, por aí. Eu já tinha feito o Varela. A Globo me chamou. Eu fiz o video show. Foi uma alegria imensa fazer. O video show, naquela época, assim... Era uma vez por semana. E dava mais audiência que o Chacrinha. Eu lembro que eu ficava culpado de ganhar do Chacrinha na audiência. Só que aí, pra aceitar o convite, eu falei, olha, pessoal, só tem uma coisa. Eu fiz uma aplicação pra uma bolsa de cinema. Como assim bolsa? Eu falei, bolsa de estudos na NYU, né? Que é uma puta universidade foda de cinema. Em Nova York, não sei o quê. Porque os caras, assim, ficaram meio sem entender o que eu tava falando. Isso quer dizer o quê, garoto? Que se você entrar com essa bolsa... Eu falei, eu saio da Globo. Ah, assina essa bosta aí. Falei, tá bom. Não, só tô colocando que isso pode acontecer. Não sei se eu vou entrar, porque é difícil pra caralho. Não sei nem o horário. E aí, sabemos que foi isso que aconteceu. E aí... O destino te jogou essa. Eu peguei e tive que fazer essa escolha difícil, né? De abrir mão de um salário tal. Fui pra Nova York. Eu tava namorando a queridíssima primeira mulher, a Cláudia Kopke, que é uma figurinista dos filmes mais fodas do Brasil, sabe? Assim, tipo Tropa de Elite, Casas de Areia, enfim, séries do Guelha Raiz, na Globo e tal. A gente foi morar lá e a Cláudia ficou grávida. A gente, sabe assim, tipo, eu voltei pro Brasil desempregado com a minha mulher grávida. Caralho, cara. E foi difícil, assim, um momento de... Enfim, de muitas dúvidas, né? Acho que todo mundo passa por isso. Ainda mais que tu era bem jovem também, né? Muito jovem. E numa época que não tinha tanto emprego, né? Não tinha tanto mercado, digamos assim. Especialmente do que tu tava fazendo, né? De audiovisual. E aí eu voltei pra morar em São Paulo, fiquei, enfim, um tempinho com aquela angústia. E aí, Fernando Meirelles, o meu velho compadre, falou, olha, tem um projeto aí, você chegou cheio de ideia de Nova York, aí um programa que a TV Cultura quer fazer pra criança, não tem nome e tal. E aí foi assim que eu entrei no Rá-Tim-Bum. Foi onde... As coisas se encaixaram. Eu tive uma reencarnação aí. Entendi. Bom, o... O João Birma mandou umas 300 bits aqui. Taz, você acha que o que elegeu o Bolsonaro? Muitos falam que o CQC deu muito palco pra ele, fez ele vencer. O que você acha? Eu não acredito nisso. Eu vou dizer quem elegeu o Bolsonaro. Então, calma. Calma que ele continua aqui no mesmo tempo. Se ele não tivesse todo o holofote do CQC, Pânico e outros programas, você acha que ele seria o que ele é hoje? Tamo junto. Quem elegeu o Bolsonaro foram os eleitores brasileiros. Total. Eles não vieram de Marte. Eles são do Brasil. E se não fosse o Bolsonaro, ia ser outro filho da puta, na minha opinião. Quem ajudou a eleger o Bolsonaro foram os governos anteriores a ele. Porque teve muita gente que votou contra o governo. Exato. E não o Bolsonaro. Aí. Então, e agora vem uma narrativa querendo encontrar o CQC. Imagina, porra, eu fico até honrado, cara, o CQC. Eu saí do CQC no final de 2014, quando teve a Copa do Mundo. E o Bolsonaro foi eleito em 2018. Então, cara, eu me sinto muito fodão, cara. Sim, cara. Eu tenho alguém falando que eu tenho a ver com a eleição do Bolsonaro, porque mostra como foi impactante o CQC. Porra, mas vai ter poder lá na... Não, eu acho que o que acontece com o Bolsonaro é uma dinâmica de muitos fatores. Não dá pra só pegar o CQC e falar que foi a parada. E outra. Vamos parar com essa bobagem que deu palanque. Porque todos, todos os políticos pilantras... Você acha que o Sarney não teve palanque na televisão? Na Globo, no SBT, na Record. Dá uma busca aí, né? Onde que ele imperou durante todos os anos. Então, dar palanque significa dar voz. Aí eu sou muito naquela vibe que você estava antes, assim. Eu acho que tem que ter liberdade mesmo das pessoas falarem, o baixo clero ser revelado. Ah, gostei do baixo clero. Ah, você quer votar no baixo clero? Vai se fuder mais quatro anos e vai aprender a votar melhor. Eu acho que é assim que você educa, sabe? A gente se educa como cidadão. É você que está pagando esses caras. Que é o congresso mais caro do planeta. O teatro, filha da puta, ineficiente, caro pra caralho. Então, para de procurar culpado. Você percebe que é sempre terceirizado? É o programa tal, é o CQC, é o... Cara, a gente tem que entender que quem muda as coisas é cada um de nós, cara. Cidadão. É isso. É o eleitor. Tu que foi enrolado, porra. É. Você caiu nesse conto, otário. Desculpa, um beijinho. Não estou falando... O Daniel Uchoa mandou mais 1.200 beats aqui para falar para seguir a irmã dele lá, Marcelo Uchoa. Já falei, cara. Não era para falar, porque quando tu quer fazer anúncio de alguma coisa aqui é 20 mil beats. Mas eu fui maneiro aqui com o tio, Marcelo Uchoa. O OstXNley mandou ter uns beats e não falou nada, com o nome escrotasso. O cara não falou nada. Só mandou 300 beats aqui e não falou nada. Mas obrigado, obrigado pelo dinheiro. O nome é escrotasso. Bota o nome que dá para ler, porque isso aqui é difícil. O canal Casa de Nerd mandou 300 beats. Salve, salve família. Um abraço para esse gigantesco e talentoso comunicador que inspira tantas pessoas. Obrigado, Monarque. A cara dele, que maravilha. Ele mandou aqui, rá, rá, zoeira. Ele quase explodiu. Na verdade, me referi ao Taz. Agora está certo. Está incrível, provoca na TV Cultura. E tem uma pergunta. Você voltaria ao papel do Telekid para o episódio comemorativo? Como desenho animado. Eu acho que eu curtiria fazer um desenho animado. Dublar um desenho animado. É, do personagem. Eu curto essa ideia. Ou até game, enfim. Eu curto demais esse universo de narrativas virtuais. Acho muito legal. Eu fiz um game no Museu do Amanhã, chamado Humano. Que é bem legal. Como que é esse game? Esse game é o penúltimo game antes de você sair do museu. Muita gente não consegue chegar nele porque ele fica muito lotado. Porque tem, enfim... É uma mesa grande. É como se fosse cinco mesas dessa daqui. Porra! E telas. Você se aproxima. O sistema te identifica. E ela faz sete perguntas para você. Você responde sim, não, talvez. E ela diz que tipo de humano você é. São doze tipos de humanos que nós... Obviamente é uma criação de um grupo de pessoas que criou esse game. E aí tem lá, filósofo fogo de palha. Comandante desconfiado. Caralho! Qual será desse que eu sou? É um game muito legal. E é uma lógica mesmo. É uma lógica que nós criamos. Sabe aquela lógica de bolinhas que você joga e elas vão entrando assim? É uma lógica que realmente é meio... Revela um pouco da personalidade da pessoa. No Museu do Amanhã. No Museu do Amanhã. Onde fica esse Museu do Amanhã? Em São Paulo? Fica no Rio. No Rio. É aquela charuto que entra pra dentro do mar, porra. Cara, eu sou... Não é possível que ele não saiba onde é o Museu do Amanhã. Ó, pensa no nerdão que ficou a vida inteira no quarto. Mas no quarto tem uma coisa chamada internet. Ah, mas aí eu ia procurar os jogos. Não, o Museu do Amanhã é da hora. É muito legal. É uma experiência muito legal. E é algo bem... É novo. Porque você acha que o Museu do Amanhã, ele surgiu pouco tempo depois... É 2015, 2016. É, mais ou menos na época que eu saí do Rio. É. Eu lembro que a minha esposa, depois ela voltou ao Rio e foi ao Museu do Amanhã com as minhas filhas e tal. É lotadaço. Agora não, mas agora é um museu muito concorrido. O Ledo Caio mandou 600 bits. Fala, Tais, porque sim, é ou não é resposta? Não é resposta. Eu estou falando isso há muitos anos. Há muitos anos, cara. Até agora não entendeu. O que foi o Castelo Rá-Tim-Bum na sua carreira? Grande abraço pro Igor e Monarque. Grande trabalho no flow. Não esqueçam de chamar o Gustavo Cerbasi pra falar da casa sustentável dele em São Roque. Abraços. Valeu, Ledo. Valeu. O Ber Barbosa mandou 600 bits, salve, salve, família. Que flow foda. Tais é muita referência. Vocês não acham que se o voto fosse facultativo, os votos comprados valeriam muito mais nas eleições? Isso seria um risco pra democracia? Pois quem precisa vai persistir vendendo seus votos, pois sua necessidade persiste. E numa eleição com menos votos, justamente esses comprados teriam mais peso na decisão da eleição. Já que a grande maioria da população desiludida não votaria. Não, cara. Não é, não. Cara, na última eleição de presidente a gente teve uma renúncia de votos de 30%. É. E aqui em São Paulo foi recorde também, 30%. Então não tem esse lance de quem... O cara já não vota se ele não quiser. É. E é o contrário. O raciocínio, cara, é o contrário. Quando o cara é obrigado a ir votar, o político monta um ônibus pra levar um... É como se fosse gado, cara. É muito triste. E leva todo mundo pra votar, e dá comida, e dá uma butina, e dá... Você entendeu? Faz a caravana da votação. A caravana da votação. E o cara é obrigado a votar, vai ganhar uma grana. Você entendeu? E a desigualdade social, aquilo que a gente já falou. Então é muito mais fácil. O raciocínio é o contrário. Se ele não fosse obrigado, ele não iria votar. Ia ter compra de votos? Provavelmente, porque o país é desigual, entendeu? Mas não ia fazer um efeito... Mas eu creio que seria mais democrático. Eu acho que mais problemático do que ser desigual é ser muito pobre. Porque se a gente fosse desigual, mas a barra... Mas se, por exemplo, o chão, o limite pra baixo fosse mais lá em cima, a gente teria muito menos problema. Então a desigualdade, não é que ela não seria... Ela seria menos nociva, eu acho. Porque a desigualdade... O grande problema é a pobreza mesmo. A desigualdade é necessária, né? Não existe um universo livre sem desigualdade. Mas a gente pode diminuir esse nível de desigualdade, né? E a gente pode elevar essa base, igual o Igor tava falando. Eu creio que a desigualdade é injusta, né? Ela não é possível de ser atingida. A igualdade é uma coisa utópica. Mas a briga por ser... Eu acho que a briga nossa, pelo menos a minha, é por igualdade de oportunidades. Aí sim. Entendeu? Isso seria... Mas não é o que acontece. Essa é a meta. Eu acho que essa devia ser a meta. Mas mesmo a igualdade de oportunidades nunca vai ser suprema entre todo mundo. É, porque, por exemplo, a minha filha, eu vou fazer de tudo pra ela estudar nas melhores escolas e daí vai ter contato com os caras que já são fodas de alguma maneira e tal. E aí, por mais que o coleguinha dela tenha a mesma oportunidade, a oportunidade da minha filha, ela... Ela vai ser bem mais favorável. Bem mais favorável. Por isso que esse papo de meritocracia não tá com nada. Não tá com nada. Porque é você começar uma corrida de 100 metros... Com certeza. E o seu filho começa com 50, né? Então, e eu comecei... Eu comecei fodido. Então, eu vou fazer de tudo pra minha filha não começar fodido. E o legal é oportunidades. Porque se você tiver oportunidades iguais, cara, porra, aí é muito legal. É. Aí é um bom começo, vamos dizer assim. E assim, eu acredito que esse daí só vai se dar por meio da educação. Sim. Sabe? Eu acho que é a base de tudo. Todos os problemas que a gente tem na sociedade hoje, eles seriam muito menores. E a educação demora. E a educação é árdua. E não dá voto. A educação não dá voto se a gente começar a mudar a chavinha aqui, né? Pois é. Na última pesquisa que foi feita pra presidente, por incrível que pareça, o primeiro lugar foi a educação. É. Que as pessoas queriam. Mas, né, na hora de votar... Mas o que acontece? A educação é um projeto, como você falou, é longo. É algo que demanda muito tempo. Porque assim, se a gente começar a mudar hoje, a gente vê o resultado daqui a 20 anos. É, isso aí. E aí daqui a 20 anos, esse político aqui não tá interessado. É, mas é por isso que tem que ter projeto de Estado, sabe? E não de governo. Também acho. Projeto de nação. E foi o que a Finlândia fez. Fica todo mundo aí falando da Finlândia e não sabe que é a coisa mais simples o projeto da Finlândia. A Finlândia ficou independente em 1918. Muito depois do Brasil. Muito depois. E aí os caras pegaram e durante 60 anos cuidaram da educação. 60 anos. Aí agora é fácil falar, pô, a Finlândia, mas também lá é pequeno. Aí é fácil. É fácil o cacete. Vai cuidar de uma coisa por 60 anos. É, pois é. Então, ó, dica pra vocês, político de merda. Ô, Bolsonaro, porra, o bagulho é educação, cara. Que se foda quem tiver no futuro não é tu, cara. Tem que fazer. E outra. O filha da puta que se for substituir o cara, ele tem que manter a porra do público. Manter o que está funcionando. É, manter o que está funcionando. Eu acho que isso é uma das principais... Isso vale pra prefeitura também, né? Isso vale pra tudo, né? Já que os prefeitos vão assumir daqui a pouco. Exato. É uma bobagem você querer, não, essa ponte aqui que ele começou, não vou terminar porque vai ter o nome dele, né? Eu vou construir agora uma caixa d'água, eu vou construir agora, enfim... Termina a porra da ponte. É mentalidade de prefeito, né? A gente tem isso no Brasil. Não tede essa porra. Bom, deixa eu ver aqui. Onde é que eu estava? No lance lá do voto, né? É verdade. O Otaka Fidida mandou 600 bits. Castelo Rá-Tim-Bum era foda. Taz, como foi esse começo lá? Era gostoso pra você fazer tanto quanto era gostoso pra gente assistir? Eu gravava de madrugada, se ela quiser saber. Porque a gente usava tanta tecnologia que tinha que ser o equipamento que fazia o jornal, sabe? O switcher e tal. O telekid, né? Pra fazer, entrando nos quadrinhos, né? Clicando, aparecendo as coisas e tal. E aí eu gravava da meia-noite às seis. Caralho! Era muito legal. Eu adorava. Eu vivia virado, né? Fiquei um mês virado. E como eu morava no Rio, eu ainda dormia num hotel aqui em São Paulo. Era da hora. Super da hora. Sabe o que eu adorava? Sabe o que eu adorava? Sair da gravação. Sair ali pelas cinco da manhã e tal. E eu pegava o carro, né? E vendo todo mundo indo trabalhar. E eu voltando do trabalho. Eu achava aquilo tão legal. Sabe? Eu tá assim... Você achava mesmo ou você tá sem certidade? Achava mesmo. Eu tava na corrente contrária, sabe? E eu ficava vendo aquela cidade, né? Mas aí tu não trabalhava de dia, né? Não. Dormia porque eu dormia. Claro. Eu tomava um puta café da manhã quando eu chegava no hotel. E aí eu ia pra cama e dormia até as três da tarde. Como o Monarque faz hoje em dia. Pior que eu gostaria de conseguir... Eu tô aqui com problemas. Eu acordo cedo, passando mal todo dia. Meu Deus do céu. Muita droga. Mas você veja este programa de hoje. Veja este programa que em algum momento que você não estava vendo, nós demos uma dica. Verdade. De como ter um sono melhor. É. Você não estava aqui. Meditar. Pois é. Não, não tava. Militar. Não, meditar. Ah, meditar. Ah, meditar. O cara, entendi militar também. Eu também. Ah, eu falei muito embolado. Meditar. Era meditar mesmo? Deixar o celular fora do seu quarto, cara. Eu tava aqui, cara. Meu corpo tava aqui. Eu tava com presença aqui. Tem que deixar o celular fora do seu quarto, cara. Pelo menos uma hora antes, entendeu? Tá bom. E a maconha não pode ser 24 horas. Droga. Tem que ter um ritual. É. Um cantinho ali pra você. Um cantinho que você vai lá. Porque vai perdendo, inclusive, o efeito. Total, vai. Total. Você entendeu? Você tem que ter as nuances. Você tem razão. Cara, o monarca, ele usa a parada, a cannabis, de tantas formas diferentes, né? Ó, tá vendo? Aquilo ali é... É, tem em forma de óleo, em forma de... Cera. Cera, em forma de flor, em forma de rachixe, em forma de pó. É, pô, porque é ice, né? Ice é pó, né? Ice é leito. É, não é pó, né? É rachixe, né? É uma maçaroca. Meu Deus, isso daqui tá virando uma aula. Para quem? Mas é isso, Thais. Obrigado demais por vir aí, cara. Obrigado por aceitar o convite. Gostei demais, parabéns. Vocês são ultra talentosos e estão se comunicando com gente muito, que precisa muito dessa... Desse papo reto, cara. Com liberdade. Cara, esse papo que a gente teve aqui é, pra mim, um modelo de um papo legal que eu queria ter toda vez. Verdade. E é por isso que eu acho que... Eu gosto de conversar com os coroas, cara. Eu gosto de conversar com o meu pai, tá ligado? Eu gosto de conversar com... Gostei dessa. É porque, cara, você tem muita coisa. Você conhece o mundo, tá ligado? Você... Não. Não, veja. Você tem a sua visão de mundo. Gostei mais trombada do que quem... Mas tudo bem. Mas isso é importante. Pra esse formato, ajuda bastante. A minha lataria está mais amassada, então eu posso me dar a esse luxo, entendeu? E eu creio que muita gente tem problemas com isso, sabe? De querer fazer tudo certinho com a lataria perfeita, não sei o quê. Eu acho legal também conversar com coroa, como você falou. Eu gosto, eu gosto. É bom. E gosto de conversar com jovens como vocês. Ah, eu não sou tão jovem, vai. Ah, é. Mas o... O provoca... Concordo. Ele ficou meio triste. O problema do careca, eu vou te dizer, é ele ficar em dúvida se ele é ou não careca. Eu fiquei nessa fase. A hora que você decide que você é careca, cara, é uma delícia. Não, eu decidi que eu sou cabeludo, por isso que eu fiz um implante. Então, você está tentando ainda. Não tem, assim, é cientificamente impossível. Teoricamente vai melhorar. Então, é tudo isso. Dizem que vai melhorar. Aí ele fica sofrendo, porque ele ainda não é, não sei o quê. O dia que você fala assim, caralho, eu sou careca e gostoso, como eu sou. Cara, vai chover na sua horta. Entendi. Ah, mas a minha horta está bem úmida. Pô, que delícia. É casado, né? Na verdade, é uma horta totalmente não úmida. Não, na verdade... Um ponto de chuva só caindo. É uma horta que ela tem... É um cultivo focado, entendeu? Ele casou com uma pessoa que gosta de idosos. Está certo. Ela está ficando velha também, né? É a vida, né? Todo mundo vai... É o amor, né? Isso é. Marcelo, obrigado. Obrigado pelo papo. E precisa ter o Provoca no Spotify, Provoca no... Esse nós temos. Tem? Tem um podcast. Boa. O programa tem formato podcast. Bom, então já está à frente. Sabe o que é louco? Que assim, antes da gente fazer o corte do Flow, que foi um nome que a gente foi quebrando a cabeça, que como a gente ia... Qual o nome a gente ia dar? O nome desse tipo de... Desse formato era Clip. Só que agora está todo mundo fazendo corte. De corte, é. Olha aí. É louco. Isso não é verdade? Todos nós vamos uma nova ferramenta. Vocês são trendsetters. Caralho, a gente é Kingmaker também. Kingmaker, olha aí. Os caras são fodas. Parabéns, galera. Pô, obrigado. Parabéns... Vocês são fodas. Nem precisa falar parabéns. Você é o Marcelo Tasso. Adorei essa mesa e adorei participar da conversa. Obrigado, cara. Obrigado de verdade. Chate, boa noite para vocês. A gente se vê amanhã. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Vai assistir vídeo do Flow. Tchau. Ai, mil grau.